MÚSICA Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IOU! Fala turma, beleza? Mais um podcast de Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, mais um episódio muito legal, nosso convidado tem muita história, tem um repertório bom, essa eu vou guardar, um abraço a Sportsbet.io, a nossa patrocinadora Master, Corrientes 348 Unidade Vila Olímpia, Grupo Vibra, abraço digital da Bant, também uma experiência e também tem com a gente hoje mais uma parceira, depois eu falo, é segredo, Chiquito, como é que você está? E aí meu apresentador, você está numa fase, hein? Que momento! Que momento, hein? E aí Chiquito? Rapaz, host, é o nosso host, nosso mestre de cerimônia. Como é que eu falei aqui? Tem um repertório, meu repertório é bom. E é bom mesmo, é bom mesmo. Essa é boa aí, mano. Rapaziada, sejam todos bem-vindos, mais um episódio aqui, segunda temporada do podcast que está demais, inscreva-se aqui no canal, né, para você receber as notificações e aí ficar por dentro de tudo, toda semana tem episódio, às vezes a gente lança um de surpresa e aí você precisa estar inscrito porque aí chega no celular, opa, o Chico e o Danilo estão ao vivo lá e aí você vem conferir, se quiser conferir depois também não tem problema. No chat aqui tem o link do Telegram ou Telegram, é o nosso grupo do Telegram que você fica por dentro de tudo e você não paga nada, tá? Você entra lá, você fica participando da comunidade, da rede, daqui a pouco tem sorteio, promoção, notícias exclusivas, bastidores, tudo lá no nosso grupo do Telegram. O link está aqui no chat para você participar e pode deixar teu comentário, tua opinião, tua sugestão de novos convidados, deixa o like também e vamos juntos porque hoje o papo vai render porque tem Nação Santista, atenção Nação Santista, esse cara é ídolo, mas ele passou por vários clubes do futebol brasileiro, está jogando ainda, está jogando ainda e vai falar sobre muitos assuntos inclusive fora das quatro linhas, então vem com a gente. Com vocês, Zé Love! Grande Zé Love, meu parceiro! Essa você gostou do repertório, né? Essa do repertório eu vou guardar, meu repertório é bom. Como é que você está, irmão? Bem-vindo, bem-vindo ao podcast, irmão. Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? É um podcast que, né? Eu sempre falei, sempre brincava, né? Fazia horas que a gente estava tentando, né? Pô, até a hora de me chamar, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Falei uma honra, tá? Que demais, cara. Com vocês aqui. E bora para a resenha, né? Eu falo aqui, Zé, com o Chico, com a galera, com o nosso podcast, ele começa ali na salinha ali. A gente recebe convidados, alguns querem almoçar, a gente almoça, bate um papo e a gente faz um esquenta ali. Alô, Corrientes! Corrientes? Corrientes. Obrigado, a galera está amando, hein? Corrientes, 348 Unidade Vila Olímpia ali, a galera está amando, hein? A gastronomia, muito legal mesmo. E aí a gente fica ali batendo papo, trocando uma ideia, e ali o bicho já começou a pegar a resenha, a gente já riu pra caramba ali. Também já nos emocionamos, mas poxa, vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória como atleta, né, cara? Da onde você é, as pessoas conhecem você, obviamente, pelo Santos, que eu acho que foi o grande momento da tua carreira, mas a gente vai chegar lá na frente, mas começa falando um pouquinho da tua infância, da tua essência. Bem-vindo mais uma vez. Eu tive promissão no interior de São Paulo, né, de uma terra, né, sempre tive o prazer e assim, né, sempre tive, todos os títulos que eu conquistei com o Santos, sempre tive o prazer de levantar a camisa e dizer do lugar que eu vim, né, da onde eu cresci, eu falo sempre, né, onde eu nasci, cresci, né, e da onde, se Deus quiser, Deus vai me levar um dia, vai ser ali, né, é uma terra que eu amo, é a terra dos meus pais, né, terra da minha família, e... Interior de São Paulo, perto de onde? Interior de São Paulo, é região noroeste, perto de Bauru, Marília... Mas é uma cidade menor ali. É, 40 mil habitantes, é uma cidade... O que que se faz lá, quando é criança, olha lá, joga bola na rua... Eu joga bola, cara, se não fosse bola, eu não sei o que eu ia fazer. Sério, desde sempre. Desde sempre, minha mãe sempre fala que me dava carrinho e eu queria bola, futebol, é igualzinho o meu filho hoje, cara, meu filho hoje tá indo pelo mesmo caminho. Quantos anos tem seu filho? Tem sete, cara. Como é que é o nome dele? José Eduardo, né, é júnior. José Eduardo Júnior. Júnior. Curte bola também. Gosta de bola também. Amo, amo, amo. Mas pra vingar ali como jogadora, é mais difícil, né? Como é que aconteceu isso? E pela época também era difícil, né, Chico? Porque não tinha, que nem hoje, sub-12 transmitido... Ah, não, você faz um vídeo no YouTube e já tá na rede e tal. É, a gente sabe o quanto... Já não. Ninguém via vocês lá. Pra você, até no profissional pra você subir, você tinha que fazer uma Copa São Paulo excelente, tá top, pra você chegar no profissional na rua. É verdade. Hoje sabe 10, 15 de uma vez? Mas assim, eu comecei numa escolinha de promissão, né? Aí eu comecei ali, aí tem esses campeonatos entre cidades, né? Aí tinha um empresário, na época de Guarulhos, vendo, né? Que tinha um time de empresário de Guarulhos. E esse Benê chama, né? Aí ele acabou chamando e o pai não... Né? Ele viu, né? Lá. Ele viu que eu me destaquei e me chamou, olha, eu tô levando um time pra Argentina pra, tipo, tá um campeonato, se você não queria ir junto... Sempre foi atacante? Sempre fui. Não, na verdade era meia atacante. Você era meia atacante. Era meia atacante. Aí, na época, meu pai e a mãe não queriam deixar eu sair de casa, né? Tinha 12 anos. Imagina. Muito pequeno. Aí eu também. A mãe falou assim, não, não, vamos lá. Eu falei, não, eu vou. É o que eu quero. Como é que era a vida da família na época? Não queria estudar, não. Eu quero jogar bola. Como é que era a vida da família na época? Assim, Chico, a gente nunca passou fome, né? Mas, assim, a gente nunca teve vida boa. Entendi. A gente sempre, sempre... Meu pai vende a queijo, minha mãe era do lar, né? E... Irmãos? Irmãos, tem um irmão mais velho. Jogava bola, não? Não, não. Não? Não, nem um pouco. Não era amigo da bola. Não era parceiro da bola. Eu sei como é isso. Eu entendo ele. Ele era parceiro da bola. Ele era amigo do copo, meu irmão. Aí, eu fui pra esse campeonato, né? E lá tinha... Esse campeonato na Argentina. Na Argentina. Em Córdoba. E fomos campeões, eu fui artilheiro do campeonato. Opa! Aí, nisso, tinha um olheiro do Palmeiras. Ah! Na época, né? Aí, esse olheiro do Palmeiras um dia... Marcou um dia pra vir pra São Paulo. A gente tá falando de dois mil e alguma coisa. A gente tá... Ah! Dois mil e tralá lá. A gente tá falando. Tá. Aí, o engraçado que o dia que ele marcou... Eu cheguei no CD da Barra Funda. Ali pra treinar. Olha, galera. Só tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Ah, não. Mas hoje não tem nada disso aqui, não. Tá? Eu tinha andado 500 quilômetros, cara. Tinha pegado dinheiro com o prefeito, tinha bancado a viagem e tudo. Não tem como... Deu bancar na porta. Eu preciso treinar, cara. E aí? Aí, acabou que me levaram pro treino, pro coletivo junto. Porque, tipo assim, esse dia não teve o teste, né? O dia de teste normal. Sim. Era o dia do treinamento com... Só com... Os caras do time normal. Os caras do time normal. Aí, me levaram, né? Pra treinar. Pra... Pra treinar com os jogadores do time normais que não faziam parte de teste. Aí, com... Foi bem. Com 20 minutos já, o... O treinador já falou pra mim, olha, pode sair do treino aí e fala pra... Tá, calma também, né? E fala pra sua mãe e pro seu pai que você... Não vai voltar. Que você vai ficar aqui comigo, né? Aí, na hora, eu fiquei todo assustado, né? Falei, eu... Tá acontecendo. Com 12 anos, minha mãe não vai chegar aqui em São Paulo nunca. Né? Aí, eu chego, dou a notícia pro meu pai, né? Meu pai, poxa. E aí? Minha mãe é palmeirense. Ah. Meu pai é santista. Ah, teve isso, então. Aí, foi quando eu comecei, né? Aí, tipo assim, eu vinha... Aí, no começo, o Palmeiras não podia alojar jogador de 12 anos. Sim. Era a partir de 14 pra cima. Aí, no primeiro ano, eu vinha todo sábado. Eu saía de casa sexta-feira de madrugada. Vinha, jogava o DEF, que tinha aqui em São Paulo. Tinha um campeonato chamado DEF, que era nos terrão aí. Sim. Eu jogava e ia embora. Você vinha de promissão. Todo sábado, 500 quilômetros. Uma semana. Todo sábado. Toda vez, toda semana. Toda sexta-feira de madrugada. Eu saía de cá. De ônibus. Eu chegava aqui às 7 horas da manhã, jogava às 9 e ia embora. Nossa. Um ano eu fiquei assim. Nossa. Um ano. Caraca, Zé. Um ano. Aí, no segundo ano, né? Aí, conversando com tudo lá, com a diretoria, eles aceitaram alojar eu com... Já com 13, né? De 13 pra 14 anos. E só eu. Tinha mais ninguém nessa idade. Nessa idade. Aí, cheguei na casa, tava o Wagner. Wagner Ló. Wagner Ló. O Diego Souza. Ah, essa galera toda, velho. Eu não lembrava o Diego Souza na fase da base do Palmeiras, não? Diego Souza, Diego Souza? Ah, não. Diego Souza, o perna esquerda. Ah, tá, tá, tá. Não, não. É o... Não, sei quem que é. Perdão, perdão. É o outro dia. Não, mas eu também confundi. Acho que ele foi pegar com a Simoni. O Meia. Grandão. É, o Meia Grandão. É, o Meia Grandão. É, o Meia Grandão. Ao seu. Jogava bem esse Diego Souza aí. Jogava bem. É, ah. Era o Glauber, também tava. Todos esses jogadores iam morar na casa com eles, né? É. E eu era o cara... Você era o zoeira. Era o mais judiado, não. Eu era o mais judiado, né, cara? Ah, é. Você era o mais novo. Eu fazia tudo, né? Aquela época existia essa hierarquia. Essa hierarquia. Essa hierarquia. Essa hierarquia. Essa humildade. Ou seja... Pega o café lá. Vai ali, pega o café. E hoje, se você mandar os moleques, meu irmão, eles mandam... Vai você. Vai você. Vai, Tatiana. Vai você. Vai você. Os caras falam, quem é você? É. É desse jeito mesmo. Ela ou ia ou apanhava. Não tinha outro... Não tinha a solução. Então eu ia... E aí você se profissionalizou no Palmeiras. Ia na padaria, ia... Ixi. Ia... Cozinhava. Eu... O que tinha que fazer? Tinha que fazer lá, na casa. Fazia de tudo, cara. E aí você se profissionalizou no Palmeiras. Aí me profissionalizou no Palmeiras. Bom, você foi... Tinha o recorde aí do jogador mais jovem, né? Tinha agora foi o Hendrick, né? O Hendrick bateu você. E aí com 16 anos, eu subi pro profissional, né? E o meu primeiro jogo como profissional foi no aniversário de 90 anos do Palmeiras contra o Cruzeiro, né? Tomou uma sapecada... Tomou uma sapecada? No palestra, no palestra. 3x1. Era aquele time do Cruzeiro também, cara. Aquele time do Cruzeiro... Ah, 2003? Era bom demais, cara. 2004, né? O Love apareceu em que momento aí? O Zé Love, que é Wagner. O Love apareceu na época que o Wagner surgiu uma proposta do CSKA da Rússia, né? Depois dele ter feito uma Série B fantástica, né? Fantástica. Ele acabou indo embora e nesse momento foi quando o Estrelo Soares subiu. Vendo o jogo do Juvenil, né? Ele pegou e eu nunca fiz Júnior. Eu nunca cheguei a jogar Júnior. Você pulou essa letra. Eu pulei a parte do Júnior, Juvenil profissional. Aí eu acabei subindo do Juvenil pro profissional e o Lance colocou a matéria. Ah, foi embora o Wagner Love e surgiu o Zé Love, né? Mas pegou? Pegou assim de cara ou demorou um pouco pra pegar o... Não, assim, pegou no momento. Mas assim, depois saiu de... De moda. De moda. Aí ficou o Zé Eduardo. Aí ficou o Zé Eduardo até eu voltar, até eu chegar, rodar aqui num cigano da bola. Tudo sem sonhar de clube, de não receber. Porque você não ficou no profissional do Palmenas. Eu joguei... Eu cheguei a entrar dois jogos, né? Só que ali, Daniel, é como eu falo, né? Eu fui o maior culpado de tudo, foi eu, né? Que eu, assim... Primeiramente, eu acho que eu subi no momento errado, né? Eu não tinha cabeça e nem estrutura nenhuma pra estar naquele momento entre os profissionais do Palmeiras. E eu subindo, eu achava que eu tinha que jogar. Que, pô, aquele cara tá jogando, por que ele não tá jogando? Sabe, reclamava de tudo. Subiu na perna. Irmão, eu sabia, cara. Subiu na perna. Isso, justamente. Irmão, eu sabia a oportunidade que eu tava tendo, cara. Que era a oportunidade que os caras que estavam no Júnior e tinham o Palmeiras B ainda, na época, né? Tipo o Palmeiras B, que disputava com a Copa da Federação. E assim, pô, e eu do juvenil sou profissional e ainda não tava dando valor naquilo, cara. É, mas legal que hoje você entende isso. Aí o homem lá de cima falou, então, peraí, você não tá dando valor? Então, agora... Começa. Vou fazer você andar um pouquinho. E aí, qual foi essa trajetória aí do andar um pouquinho? Eu rodei muito clube. Eu rodei Cruzeiro, Atlético Paranaense, Ipatinga, Vila Nova, Esporte, mas muito... Tudo moleque. Mais de 20 clube. Mas tudo com... Não, eu passava três meses no clube, quatro meses e ia embora. Ah, tá. Mas por quê? Porque não recebia? Não, porque eu era muito doido, Gico. Caracas, eu não sabia dessa resenha, não. Eu era muito doido. É mesmo? Você era meio rebelde? E eu até, na época, o meu empresário era o Taveira, né? O Taveira falava assim, meu, Leandro... Um abraço, um abraço pro Taveira, com esse Taveira, um tempão. Eu tô te levando, mas eu já sei que você vai... Cara, eu cheguei no Lyon. Cheguei no Lyon, na época que eu cheguei no Lyon pra treinar, porque o Taveira era o empresário do Juninho Pernambucano, né? Tinha uma relação muito boa com o Cris... Cris Zagueiro, né? Com o ex-Corinthians. Aí eu cheguei... Eu tava treinando lá do Benzema, cara. Tu tem noção do negócio? Eu tava treinando e eu bem demais, voando lá na França. Aí os caras foram conversar com o Taveira e tal. Não, 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 deixa o menino aqui com a gente. Eu falava, vou com o Kinal, vambora. Você é doido, Zé. Tu frio, vambora. Zé, Lorde. Vambora. Vamos lá, peraí, mas aí você tem... E foi logo a época que o Benzema também não ia nem pro jogo. 18, 19, 20 anos. 17, 17. 17, 17. É, que você sobe com 16, não consegue jogar ali no bolo. Com 17 anos. Aí você começa a rodar. Você já tinha rodado tudo isso antes dos 18. Isso, rodado. Caraca. Você falou, eu passava três, quatro meses num clube. Aí eu fui pro Atleta de Panaense, pro profissional. Tá, calma. Termino do Leão primeiro, com o Benzema. Não, do Leão. Treinando ali, por exemplo, os jogadores foram pro jogo. E eu fiquei treinando com os jogadores que não foram pro jogo. E na época, quem não foi pro jogo era o Benzema. O jogador, tudo. Doideira, né, mano? Treinando e bem. Aí o treinador não entendia nada com o que os caras falavam, né? Mas aí o cara chamou o Juninho e falou, Fala com o cara pra ele deixar ele mais um tempo com a gente, né? Pra gente, de primeira impressão, assim, gostar muito dele. Sim, sim. É um processo ali de adaptação. Aí o Taveira vinha embora em dois dias. Falei, vou embora com você. Taveira, fica aí, pô. Vou voltar pra você. Falei, não. Vou voltar. Vou embora com você. Não vou ficar aqui, não, cara. Aí volta. Aí volta. Aí volta, aí vou pra o Atleta de Paranaense. Mas o Taveira não insistiu pra você ficar? Insistir tudo. Não dava, velho. Era aquele cara que... Você não ouvia? Ninguém. Ninguém. E aí paguei por isso, né? Aí volta. Eu falo que eu paguei muito por mim, né? Eu falo que o grande culpado, né? Sim. De 98% dos meus fracassos fui eu mesmo. Você entende que você poderia ter tido uma carreira muito melhor do que você teve. Muito, sem dúvida alguma, Chico. Sem dúvida alguma. Ah, que legal, cara. Sem dúvida alguma. Até serve pra esses meninos hoje que tem oportunidade, né? Sim. Que sob achando que tem que jogar, que são... Sim. Que acham que são melhores do que os outros. Que a gente, infelizmente, não, felizmente, a gente tem que andar conforme a música, né? Mas é que às vezes não tem a estrutura necessária. E eu já queria ir pro refrão direto, né? Isso é bom. O meu repertório é bom e eu já queria ir pro refrão, né? Eu já queria ir pro refrão direto. Aí você volta pro Brasil, é? Aí você volta pro Brasil, eu vou pro Atlético Paranaense. Bom também. Estrutura legal. Bom também. Bom também. Só que eu vou pra ir pro profissional. Aí chegou lá, tá o Petralha, o treinador era o Antônio Lopes. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Delegado, né? Antônio Lopes é o delegado. Delegado. É o delegado. Delegado. Aí primeiro dia lá, eles pegam e já me colocam pra treinar com o time B lá, com os juniores lá. Você já ficou... É, você já não tava... Aí já liguei pro Taverro. Então sai daqui. Falei pro Taverro. Tá vendo? Me colocaram pra treinar no lugar errado, cara. Ele falou, não, Zé, calma. Poxa, primeiro dia, pelo amor de Deus, não vai me dar trabalho, não, cara. Pelo amor de Deus, calma, cara. Aí eu... Tá bom, tá bom. Segundo dia. Treinei, treinei um, não. Fiquei... Aí comecei a jogar no... No B. Quem não ia pro jogo, jogava... Quem tinha idade, jogava no juniores do campeonato. Sim. Aí comecei a jogar no juniores, comecei muito bem, né? Aí eu... Poxa... Falei, cara... Ou esse cara me coloca no próximo ano, semana que vem eu vou pegar minhas coisas e vai embora. Mas só que eu não falei pro Taverro. Isso aí eu falava na minha cabeça, muito doido, muito doido. Aí... Eu lembro que eu fiz uma merda lá, né? E a merda, eu falo assim, eu fui pra noite, né? Aí cheguei tarde lá no... No Atleta de Pananhas, cara. O clube é... Poxa, a estrutura dos caras é absurda. Se é assim na hora que você sai, se é assim na hora que você... Naquela época já, né? Ou então deve ter até... É... Alô, Alexandre Matos! Aí eu cheguei... Cheguei tarde lá... Aí sofremos um acidente de carro, cara. E eu e mais quatro jogadores dos juniores. Voltando do pagode. O carro do PT. Aí eu lembro que... Um acidente feio, feio mesmo. Feio, feio. Na Rápida, lá em Curitiba. Aí conseguimos sair todo mundo do carro e sentamos na calçada, né? O carro acabado, assim, um astra-prata. Aí chega o resgate, bombeiro e tal, não sei o quê. Cadê as vítimas? Cadê... E você sentado na calçada. O cinco ali, ó. O cinco. Sem um arranhão. Ninguém. Que sorte, hein? Aí o... O bombeiro, o cinco ali, né? O carro do resgate, o médio, o cinco ali. E o carro tá desse jeito. É, o cinco tá ali, ó. Ó o carro, ó, gente. Tá de sacanagem. Você nasceu de novo, cara. Que não é possível não ter um arranhão de jeito. O carro chegou... Sério? Espremeu. Ele virou uma sanfona, cara. Caramba. A gente bateu no poste. É isso que eu ia perguntar. A gente bateu no poste. Tinha um outro veículo e tal, mas não sei. Um ônibus cruzou, ele tirou do ônibus e a gente tintou direto no poste. Caraca. Aí, cinco e meia da manhã, ligaram pro Atleta de Panaense. Né? Identificaram vocês ali. Tem um rapaziada aqui, ó. Dormadores e tal. A gente, tudo de menor. Ixi. Né? Aí, beleza. Aí, no outro dia... No outro dia, reunião com o Petralha. Só isso. É. Reunião com o Petralha. Aí os meninos... Caramba. Agora já era, já era. Eu falava... Eu não tô nem aí. Os outros quatro em choque e você falou... Eu falava assim. Eu falava assim. Se ele falava alguma coisa pra mim, vou mandar ele lá pra aquele lugar. Mas você tinha essa personalidade aí. Tipo assim, se ele falava alguma coisa pra mim, vou mandar ele lá pra aquele lugar. E o primeiro com quem que ele falava? Lógico comigo. Você atravessou ele. E a hora que ele já falou, eu já mandei ele pra aquele lugar. Saí da sala e liguei pro Taveira. Falei, Taveira, tô pegando o ônibus da Rodovelha, tô indo embora pra minha casa. Desse jeito. Que bicho doido. Com o Petralha. Desse jeito. Sem o que eu tô te falando aqui, sem uma vírgula. Tá, agora... Sem tirar uma vírgula. E os outros quatro ficaram no clube? Ou você não sabe? Você não ficou sabendo? Não, ficaram. Ficaram no clube. Só foram finalizados. E eu já... Tipo assim, porque o Petralha, ele tem um modo de falar, né? O jeito dele de falar aqui é totalmente... Você não precisa... Não é amigável. Não é carinhoso. Não é carinhoso. Mas você não precisa falar o nome dos caras se você não quiser. Mas algum desses vingaram como um atleta profissional? Você lembra ou não? Desses outros quatro? Você vingou? Tipo, ah, pô, fulano de tal... O Joãozinho virou profissional e tal, não sei o quê. Chegaram até o profissional, sim. Chegaram. O Leandro Bravin chegou no hotel de Panaense. Acho que uns dois vingaram. Ah. Chegaram no... Ah, só pra... Chegaram a jogar no time de cima. Mas não chegaram a ter uma carreira... Você se arrependeu ali imediatamente? Voltou pro clube ou não? Chico, naquele momento eu não me arrependi de nada, cara. Eu era daquele jeito. Virou as costas e tchau. Infelizmente, eu tinha essa personalidade, cara, que me... Que doideira. Só me prejudicava. Nossa, você era da pá virada, meu. Era, Chico. Pô, não tinha... Aí beleza. Não, aí beleza. Era, Chico. É. Aí beleza. Aí eu tinha cinco anos de contrato com o Atlético. Vixe. Aí o Petralha falou, tá bom. Falou pro Taveira, ele vai ficar os cinco anos aqui e não vai jogar futebol. É. Petralha, né, Chico? Ele não vai jogar bola. Ele vai ficar os cinco anos aqui com essa bosta de salário que ele tem aí e não vai jogar futebol. O Taveira falou, não, Petralha. E o Taveira tinha muitos jogadores no Atlético, né? O Taveira tinha bastante jogadores. Então ele tentou consertar um pouco. Tinha muitos jogadores no Atlético. Aí a relação dele com o Petralha era muito boa, né? Como ele tinha muitos jogadores no Atlético, aí beleza. Ele vai e consegue me levar pro Cruzeiro, cara. Saio do Atlético, vou pro Cruzeiro. Profissional também. E aí você brigou com quem lá? É, no Cruzeiro você saiu na mão com quem? Não, aí no Cruzeiro eu cheguei no Cruzeiro, treinei normalmente, tendo profissional. Só não consegui jogar, né? Tinha alguma... Mas não fiz merda. Eu tava ainda naquele episódio, não sei se vocês lembram daquele menino, Diogo, que teve correndo em volta do campo, teve a comoção. Sim, eu não lembro. Eu não lembro. Eu tava do lado dele, né? Tava eu, tava correndo eu, ele, o Leandro, o lateral esquerdo, o Leandrinho. Leandro, o Buchecha. O Buchecha. O Buchecha, que jogou no Palmeiras. O Martinez, a gente tudo correndo em volta do campo e do nada ele cai do lado e começa... Tem a conmoção. Ah, tem a conmoção. Só que a gente achou que naquele momento ele tava brincando. A sorte que o Cruzeiro tinha todo aquele aparato de médico no momento, aí foram lá, fizeram... Que susto. Aí conseguiram salvar a vida dele e ele teve que encerrar a carreira ali, né? Não lembro desse episódio, não. Aí do Cruzeiro, eu fiquei no Cruzeiro, aí eu fui emprestado pro Ipatinga. Do Ipatinga eu fui emprestado pro Vila Nova. Aí no Vila Nova de Minas. Sim. Aham. Eu fui muito bem. A gente foi campeão como se fosse essa Copa Federação Paulista. A gente foi campeão, foi o primeiro título do Vila Nova, né? Aí dali eu fui pro esporte. Aí começou a deslanchar. Aí foi... Ou não, mais uma treta, Otaveira me salva. Aí foi quando eu comecei a falar, não, agora eu vou começar de novo, né? Aí no esporte eu chego bem, jogando. Com o treinador era o Galo. Alexandre Galo. Alexandre Galo. Tá agora no Chapecoense. Com quem? Ele tá no Londrina. No Londrina. No Niciar Norte e aí agora foi pro Londrina. É que jogaram, recentemente jogaram. Londrina e Chapecoense. Chapecoense e Londrina. Na Chape tá a hora já. Aí chego no esporte. Bem demais também, né? Fomos campeão pernambucano invicto. E você jogando? Jogando. Jogando. Eu jogava um jogo, ficava no banco. Sim, sim, mas era titular. Considerado titular. Não, não. Eu era um cara que... Tava no bolo. Tava no bolo direto. Aí tava direto. Pegava o bicho. Jogava sempre Bala e Eldon, né? E aí, por exemplo... Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Aí a primeira opção de entrar era eu. Boa. Você ganhava o bicho. Fui dar uma volta, essa volta aí. Depois dessa volta eu não voltei mais. Fui dar uma volta no esporte, aí não voltou mais. Aí não voltei mais, cara. Só, na minhas contas, você tá com 21, você já é o vigésimo primeiro clube seu. Cara, já é muito clube. Tô te falando assim, se você pegar meu meu story, depois tem que pegar... Depois você pegar... Não, cê é louco. A gente bota no Google ali, não cabe na página. É muito clube, cara. Que doideira. Eu não tinha paciência. E eu gostava de sair, tipo assim, e a cabeça era fraca pra caramba. Não tinha uma estrutura, tinha um apoio. E a relação com o pai e a mãe nesse momento, assim? A preocupação do teu pai com a tua mãe? Eu não falava nada. O meu pai e minha mãe, tava tudo bem. É que eles ficavam lá e falavam meu pai, né? Eles continuavam no interior? Aí meu pai, por que você não ia embora? Ah, pai, porque... Ah, tá. Entendi. Deu ruim aqui. Não. O treinador não... O treinador falou que não queria contar mais comigo, mas ele nunca falava o motivo, né? Você nunca falava... Ah, entendi. Não, pai, foi pra noite. Então agora eles vão saber, né? Que você tá contando o tempo. Ah, já sabe, né? Já sabe, já sabe. E aí, esporte? Vem pro Santos. Esporte e Grêmio. Aí, Chico. Você não lembra do cara lá no Grêmio? Eu lembro, claro que eu lembro. Esporte e Grêmio. Não lembro, porque ele ficou lá uma semana, me levou uma treta lá e saiu. Aí que tá. Esporte e Grêmio. O momento do Grêmio não era bom também. Aí fui pro profissional do Grêmio, mas aí acabei jogando mais no time B, também tinha... Como chama aquela Copa? É que depende. Você tá falando da do segundo semestre ali, aquela Copa Federação? Aquela Copa Federação. É, aí eles homenageiam às vezes... Que joga só num... Que, assim, o Inter entra com o time B e o Grêmio com o time B. E os outros times jogam com o principal. É, então, é uma Copa do segundo semestre que às vezes era a Taça Fábio Koff, às vezes era a Taça Ferro do Carvalho. Aí eu era artilheiro dessa Copa junto com aquele artilheiro do Brasil de Pelotas que morreu. O Claudio Milar. Claudio Milar. Muito bem. Fui bem pra caramba. Acabamos saindo na semifinal pro próprio Brasil, né? Aí, no começo do ano, o Wagner Mancini me sobe pro... Assim, né? Então, isso é 2008. Definitivamente me leva pro time de cima. Eu, Itaki... Itaki, tomou caneta já. Eu, Itaki, Macione... Felipe Macione, lateral. E lateral, lateral, direito. Pô, eles falavam maravilhas. Eu não lembro. Eu não vim em quarto. Subiram quatro jogadores. E eu não lembro o quarto jogador agora. Mas, Mancini ficou 40 dias lá. 40 dias. 40 dias. O problema meu foi esse. Como assim? Ele subiu e foi embora. É, unicamente, até agora... O único cara que viu eu... Pô, eu destruí o campeonato. Eu era artilheiro, tudo. Eu falava assim, a pouco, o cara, eu vou deslanchar. Aí, deu 40 dias, o cara vai embora. Foi a única vez, até agora, que você saiu e o treinador foi o problema seu. E sabe o que é pior? Ele foi demitido invicto. Invicto? Ele foi demitido sem perigo. Justamente. Sabe por quê? Porque o Grêmio foi jogar um jogo... Porque o time não tava jogando bem. O time foi jogar um jogo da Copa do Brasil, e aí você tinha que fazer dois gols pra eliminar o jogo de volta. Você jogava fora, tinha que ganhar dois gols de diferença. Aí o Grêmio foi jogar contra o Grêmio Jaciara, do Mato Grosso, e ganhou só por 1x0. E aí teve o jogo de volta. E aí, nesse meio tempo, os caras lá, não, irmão. Ele não evitou o jogo da volta, cortaram ele. Na volta foi 6x1. O Perea tava lá. O Perea colombiano. Sim, sim. O Perea jogou comigo no Gordão. Jura? Esse Perea? Aí, enfim, esse pra mim foi o problema, porque eu já passei o cara que tinha me visto fazer tudo, porque ele via todos os jogos do B, né? Artilheiro, tudo. Que azar, pô. Até cheguei no começo ainda, morar com o Jonas, pô. O Jonas falou, ah, vem, vem, vem. Ah, é, Jonas, pô. Aí morei com o Jonas, fiquei de boa. Eu falei, pô, gente, agora eu vou dar uma segurada, né? Aí, nisso, o Grêmio arrumou aonde era a concentração do profissional no estádio. No Olímpico ali. E tinha a concentração do Olímpico. Aí, o Grêmio pegou, levou eu pra morar na concentração do profissional, eu e o Rafael Carioca. Rafael Carioca, volante. Esse Rafael Carioca tá no México, se não me engano. É isso, volante, camisa 8. E o Galo, né? Jogou no Vasco, Atlético Mineiro. E eu, o Rafael Carioca e o Bruno César. Bruno César. Ex-Corinthians. Ex-Corinthians. O Vasco também. Aí a gente tava morando, e a gente morava na concentração do profissional. Depois assumiu o Celso Rotti. É, aí acabou assumindo o Celso Rotti. Né? A gente treinava, eu treinava, eu não tive oportunidade, né? Que horror. O Rafael Carioca teve. Sim, e foi bem. Deslanchou. O ano todo. O Bruno César também não teve. Acabou saindo junto comigo. Nem lembrava do Bruno César lá. Eu tô curioso pra saber como é que você chegou no Santos, irmão. Né? Depois de tudo isso... Aí, Grêmio, vamos lá. Aí você vai falar, como que é Deus? Deus é maravilhoso na minha vida, cara. Aí Grêmio deu certo. Grêmio não deu certo, tá? Fortaleza. Fortaleza. Aí você subiu. Fortaleza. Bora. Fortaleza. Liberta Cunha. Fortaleza não era o que é hoje. Não. Óbvio. Tava numa fase mais complicada. Era de time B. Tá. Céu de Céu e B. Tá. Chego lá, time 80% de cair. Taveira foi o que cuidou da tua carreira, esse período todo aí. Todo, todo, todo. Aí cheguei lá de metacante. Aí começo. Jogar. Jogar bem, jogar bem, jogar bem. Eu lembro que era eu e o Osvaldo. Osvaldinho... Osvaldinho. Osvaldo. Tá no Vitória. Tá no Vitória. Tá no Vitória. Osvaldo tá no Vitória. Ceará, São Paulo. É. Eu e Osvaldo e a gente, pô, acabou não com o jogo. Né? Cristiano e Osvaldo. Aí o último jogo, o último jogo. O Castelão devia ter umas 65, sei lá. É, os caras lotavam. Mas lotada a grama, não era aquela ainda da Copa, era aquela... Aquele mangue. Aquele mangue. Falava, se cair... Pé sumia lá. Se cair, não sai daqui, cara. Se empatar, se caía. Eita. Aí, Fortaleza e Brasiliense. Ah. Né? Ixi. Aí com... Brasileiro tem história também, vamos chegar lá. Aí com... Com 20 minutos no jogo, tava 3x0 pra nós. Eita. Aí encosta o NMU e o Júnior Baiano. Júnior Baiano? Júnior Baiano era a saqueira do BZMS, né? Nossa. Ah, é verdade. Júnior Baiano passou lá. Verdade. Finalzinho da carreira dele já. O Júnior Baiano foi o Palmecião. Grande Júnior Baiano. Um parceiraço. Ô, Vermelinho. Vermelinho. Ele chama assim? Não. Ele não me conhecia. Vermelinho. Vermelinho. Tá 3x0. Tá uma lua danada. Só toca a bola agora. Nós já não cai. Os 6 também não. Chega. Já deu. Ó, ó. Vamos deixar a festa pro torcedor. Ele falava. Tem que te correr. Isso aí deve ser uma resenha também. Tem que te correr. E pô, nós na Volúpia, cara. Osvaldo, nossa senhora. Queria correr. É. Aí... Acabamos salvando o... Não cai. Fortaleza. Aí nisso teve um jogo que eu fui muito bem quanto o São Caetano. Né? E no São Caetano o técnico era o Vadão. Aí você foi pro São Caetano. Finado do Vadão. Finado do Vadão. Aí fui pro São Caetano. Aí foi pro São Caetano. Início de 2009. Tá. Disputei o campeonato paulista inteiro. Tá. Até agora você foi bem só no Fortaleza. Agora começou a... Você começou a ficar bem agora. Não. O esporte ele foi bem também. Até agora... É, no esporte. É. Não, não. Que eu fui bem mesmo assim no Fortaleza. Fortaleza. Até agora só no Fortaleza. É, aí começa aí a usar o Fortaleza. Aí beleza. Aí fui pro São Caetano. Faço um paulista não tão bom também. Mas joguei o campeonato paulista ali. Tá. Acabou o paulista. Vou pro América Mineiro. Cara, que é muito rodoso. É muito time. Pra disputar a Série C. Meu Deus. Técnico Givanildo. Givanildo. Foi ídolo lá. É, Givanildo. Givanildo. Aí chego lá. Aí foi onde eu comecei a ir muito bem. Assim, disputei uma Série C. Fomos campeões da Série C. Campeão da Série C. E eu jogando, jogando bem no América. Né? Só que acabou a Série C naquela época. Acabava em agosto, julho. Acabava muito cedo. E aí não tinha segundo plano. Aí o meu contrato também acabava só com o Atlético. Não tinha calendário. O Atlético não é América. O Atlético não é América. Aí os caras falavam, não renovaram com ninguém, né? Porque eles falavam assim, não vamos renovar pra... Ficar pagando. Ficar pagando. Todo mundo foi embora. E eu fui pra casa. Aí eu fui pra casa. Aí eu lembro que eu fiquei umas duas semanas. Aí me ligou um zagueiro que tava comigo no Fortaleza. O Gaúcho. O Gaúcho jogou no Atlético Unido, que batia falta muito forte. Ele falou, Zé, o negócio é o seguinte. E o técnico era o Heriberto, né? Que tava no Fortaleza. Ele tava no ABC de Natal. Aí me liga ele. Tava lá no ABC. O negócio é o seguinte. Vou falar real pra você já. Se você quiser vir, beleza. Se você não quiser vir, você não vem. Não tá recebendo. Pô, sacanagem. Não tá recebendo. O cara já mete essa. Não tá recebendo. Só que a moradia, assim, pô, os caras vão pagar. Assim, a gente tenta ver o que dá aqui. Mas, pô, ficar em casa e ir jogando a Série B é melhor que tu tá jogando, cara. Do que você ficar na sua casa. Eu falei, ah, vê aí qualquer coisa aí que eu tô indo então, cara. Só que eu era desse também, Chico. Eu era pau pra toda obra, sabe? Tipo, bora. Tipo assim, eu era... Bora, mano. Não tem futebol, eu tô indo. Não tem, Rui? Aí, fui pra lá com sete jogos, eu fiz quatro gols. Aí, teve um jogo no Carindé, ABC, português e ABC. E o diretor do Santos era o Fernando Silva e o Jamelio, né? O Jamelio. E eles estavam nesse jogo junto com o Taveira. É, o Taveira é de Santos, né? O Taveira é lá de Santos. Eu tava junto com o Taveira, né? E nisso eu faço... Como que é o nome do filho do Taveira? Tiago. É, porque ele é vizinho meu lá, no meu puxadinho, na minha quebradinha. Vizinho meu lá. Grandão também, igual o pai, assim, Magalhãão. Tiago. Aí... Aí você foi bem nesse jogo? Aí foi bem, aí acabou esse jogo aí, o Taveira falou, ó, vou te levar pro Santos. Opa! Aí você é louco, velho. Você é louco. Santos, né? Santos. Tô morto aqui no... Tô morto aqui. Falei, foi eu, falei pra ele. Que figura. Falei pra ele, logo o Santos, cara. Que é o time do meu coração, o time que eu torço, o time do meu pai, cara. O sonho meu era o sonho da minha vida. E os caras já estavam lá, tudo. O sonho da minha vida já era o Santos, cara. Os craques, tudo já estavam lá. Era o que eu gostaria. Ninguém era a realidade, né? Na verdade. Era o que eu gostaria, ter jogado no Santos por causa do meu pai. Tipo assim, era o sonho do meu pai, o meu sonho, né? Tipo assim, eu falei, poxa, eu vou... Não vou conseguir, né? Dar esse sonho pro meu pai, né? Aí chega o Tavê e fala, não, você vai pro Santos. Falei, ó, Tavê, não vou, cara. Tavê, não. Aí passa, passa, aí termina a Série C, aí cai o ABC, cai. Aí eu tô em casa um dia, me liga o Paranaclube, sabe? E eu tinha ido muito bem. E o Paraná naquela época ainda tava... Ficava pegando, mas tava legalzinho. Tava pagando. Hoje tá numa situação bem complicada. Aí me liga o Paraná e me ofereceram um salário em... Quatro, cinco vezes a mais daquilo que eu era acostumado a ganhar. Falei, Tavê, eu vou acertar o Paraná. Ele falou, não faz isso. Se você fazer isso, eu te largo agora. Eita! Ele falou, eu vou te levar pro Santos. Calma que semana que vem você vai pro Santos. Falei, Tavê, eu vou esperar uma semana, cara. Se não cantar... Se não cantar... Vamos pro Paraná e seja o que Deus quiser. Aí surge a oportunidade. É, vou passando assim no contrato. Seis meses. Seis meses? Seis meses de contrato. Só o Paulistão. Eu e o Luciano Castan. O irmão do Leandro. Que hoje é zagueiro do Cruzeiro. O Luciano tá jogando ainda. É, tá no Cruzeiro. Aí... Chego no Santos. Só molecado. Só molecado. O Santos, tipo assim, fez um time pra não cair no Paulista. A meta era não cair no Paulista. Isso foi... Talvez... 2010 já? É. 2010. Caraca. A meta era não cair no Campeonato Paulista. A primeira reunião nossa em 2010 com o Dorival Júnior era... Vamos fazer um campeonato aqui pra gente se manter no Paulista. Tipo, é louco, né? E assim... Era o Dorival treinador. O Dorival foi muito... Eu falo assim, desculpa, mas foi muito pica porque ele... Desde o primeiro momento ele falou assim, aí vou montar o time em cima do Gans e do Neymar. Em cima dos dois. Né? Porque... É o que eu tenho no momento, então eu vou ter que montar o time em cima dos dois. E beleza. Aí começam os treinamentos. Eu chego no Santos como meia. Né? Uma semana de treinamento o Dorival me chama de canto e fala assim, você não é meia aqui, nem na China. E você tinha jogado em 18 times e meia. Pô, só agora você me avisa? Você já tinha passado... Já tinha rodado o Brasil de meia. Aí eu falo assim, ó... Eu falo, a primeira semana o treinador me fala, já tô na rua. Ah, já é. Tá vendo? É o plano B, mano. Eu falo assim, ó, vou te colocar de centroavante, cara. Tem força, tem porte. Tu tem posicionamento, essas coisas. E o Santos tava sem dinheiro. Teve que trazer o André da base. O André que depois... O André. O tal do André balada que os caras chamavam hoje. Aí ficava disputando... Foi decolor. Aí ficava disputando, não. Era o André, eu era... Sim. Aí todo treino coletivo... Pau. Pau, velho. Pra mim era como se fosse... Prato de comida. Como se fosse... Falava... E eu, na minha cabeça ali, eu coloquei. Ó, se não der certo é que eu paro. Pô, tava no Santos. Pois é, era moleque, né? Eu cheguei no meu sonho. Tipo assim. É, é. Eu cheguei no meu sonho. O sonho da minha vida, eu cheguei. Eu tô aqui. Acabou. No time do meu pai. Meu pai chorando. Meu pai, a hora que eu assinei o contrato, meu pai chorou, cara. Entendeu? Porque ele ali pra mim marcou demais. Ali mudou, inclusive, o teu comportamento, então? Você pensou assim, ó, boa. Aqui eu preciso focar, aqui eu não vou arrumar encrenca aqui. Até de sair, por exemplo, assim, eu tinha seis meses de contrato, os guerreirinhos ia pra festa, eu falava pros caras... Ó, eu não vou não, velho. Não vou não, porque amanhã eu tenho que treinar. Ah, você mudou, hein? Boa. Vocês vão tá... Cabernichada. E eu vou tá de moto, pai. É, é, é. É mais uma, anota aí. Aí eu... Dava a vida mesmo no treinamento, assim. Era como se fosse jogo pra mim. É, tá explicado o que você deu certo pro Santos. Tanto que no primeiro jogo, né, teve uma dúvida se ia jogar eu ou o André ainda, que foi contra o Rio Branco no Paquenbuco. Que no Rio Branco foi 4x0. Aí jogou o André. Só que eu não... Aí nem entrei nesse primeiro jogo. Aí no segundo jogo também não entrei. Aí entro no terceiro jogo contra o Grêmio Prudente. Primeiro... Aí entra um... Primeira bola que eu pego. O Neymar faz uma jogada de fundo, cruza e eu... Tá um caixa. Né? Era difícil também jogar com esses caras, assim. É. Mas o duro, Chico, vou te falar a verdade. É mais difícil jogar com esses caras. É. Porque é difícil de jogar com esses caras. Entendeu? É... É difícil. É mais difícil jogar com esses caras. Né? Porque o raciocínio dos caras é... Não, dá pra entender. É... Aí eu vou, né? Fui muito bem, muito bem. Aí teve um jogo no Canindé. Um jogo no Canindé. A portuguesa ganhando... Da gente... Voando, né? A imprensa toda falando do Suns, né? E a gente perdendo o jogo até os 44. Eu entro aos 40. Aí faço o gol do empate aos 44 do... Segundo. Do segundo tempo. Aí chego no vestiário. A galera toda me abraça, tal, tal. Aí na época o Robinho. Né? Chego no presidente, que é o Laor. Finado Laor. Também que... E fala assim... Presidente, você renovou o contrato do Zé? Não, não. A gente vai renovar o contrato do Zé... Que era um contrato de seis meses. A hora que tiver terminado... Não, não, não. Amanhã eu tô lá na vila. Pra nós já renovar o contrato do Zé aqui... Não pode ficar assim, não. O Robinho falou? É. E eu vou com ele. Né? Aí ele... Só sei que no outro dia eu já tava com cinco anos de contrato do Santos. Ixi. Doideira, hein? No outro dia eu tinha cinco anos de contrato do Santos. Ganhando não um salário alto, mas assim, já que pra mim já... Porra. Porra. Tá doido, cara. Jogando no Santos. E com cinco anos de contrato no Santos. Ali nesse momento você já imaginava que esse time aqui... Não é que vai brigar pra não cair. Esse time vai mais longe. Dava pra imaginar já. Chico, era uma coisa tão maluca que aquele time, cara... Porque, tipo assim, era uma coisa que... Tudo que a gente fazia no treino, a gente fazia no jogo. Pô, dava gosto de ver jogar, hein? Sabe, a gente fazia no treino, a gente fazia no jogo. O coletivo acabava 8x6, 5x4. Era tudo doideira. Qual é a influência do Dorival nesse time? Total. Porque muita gente fala assim... Ah, mas também, né? Um monte de craque fica fácil. Qualquer técnico comandava. Na verdade, craque não. Na verdade, porque não tinha ninguém ali craque. Tornou-se craque. Sim. Na verdade, porque ninguém era a realidade. O Neymar era uma promessa. O Ganso tinha jogado alguns jogos em 2009 pro Luxemburgo, mas... Oscilou. Tinha oscilado bastante. E chega o Dorival, banca os dois, monta o time em cima dos dois e fala... Vamos jogar desse jeito. Jogou limpo com vocês. E falava... E era desse jeito. Tirava a zagueira e colocava o volante. Ele falava, nós só vamos jogar pra frente. Vamos fazer gol. Nós vamos tomar. Mas nós vamos tomar dois e fazer quatro. Era desse jeito. Aí chega o Chico e começa a encantar. Ah, aquele time foi embaçado. Aí começa a encantar. Aí a gente pega... Parecia que vocês jogavam fechado. Na Vilaense, dez. É. A gente pega o Ituano no Paulista, nove. A gente pega o Guarani na Copa do Brasil, sete. Era assim mesmo. A gente pega e começa, só pancada. Pancada, pancada. Pancada, tá de pancada. Todo mundo que vinha era pancada. Clássico, todo mundo achava que era difícil. Nós... Toma. Toma. Pega o São Paulo, quatro. Calma. Também não é assim, né? Mas era verdade. O único time que nós não tínhamos sorte era o Palmeiras. Porque o Felipão armava a casinha. O Felipão armava a casinha pra nós ali, cara. É tranquilo, né? E eu saí do Santos sem ganhar um jogo com o Palmeiras. Olha que louco. A gente nunca... E eu saí do Santos sem ganhar um jogo. Agora o de São Paulo e do Goiânia não é de São Paulo. O Felipão também. O Felipão também. O Felipão também armava a casinha ali de um jeito, cara. Esse time do Santos, quem que era esse time do Santos? Aroca, né? Aroca no meio. Não, mas quem que era o goleiro? O goleiro era o Felipe primeiro. Era o Felipe que depois teve um problema pra live dele lá. Felipe da Sena, Durval, Léo, Pará. Aí. Aroca. Aroca, Wesley. Aroca, Wesley. Ganso. Neymar e André. O Elano não tava nessa fase já, não. Neymar e Robinho, André. É que depois chegou... O Elano não tava nessa fase? O Elano acho que chegou no ano seguinte. Elano 2011. É. Ele chegou no ano seguinte. O Robinho tá 10, né? Em 2010 ainda é o Robinho. Em 2010, ele ganha a Copa do Brasil e volta. É que o Robinho ganhou o Paulista, a Copa do Brasil... E volta pra Europa. É isso. Foi embora. Aí, era esse time. E você conseguiu... Depois... E eu entrava todo jogo. Você depois que renovou, você continuou focado? Demais. Demais. Tanto que eu fiquei atrás só do Neymar de gol pro Paulista. É, porque ali a Copa do Brasil terminava no meio do ano ainda. Então, é o primeiro semestre, vocês ganham o Paulista e a... Aí... Paulista foi com o Santo André, afinal? Acho que foi, né? Foi. Foi aquele sofrimento. Teve três expulsos nossos. É? Contra o Santo André? Não lembro. Três expulsos. Eu lembro do... Passa de letra do Ganso, assim, de costas. O Ganso pediu pra não sair. Primeiro jogo... Foi esse joguinho? Primeiro jogo era pra ser uns 8x0. Erramos gol demais, demais, demais. Aí, segundo jogo... Dois minutos de jogo, um expulso nosso. Léo e o Nunes. Deles foi expulso. Sim. Foi um dos dois. Sim. Foi um jogo de garantia. O Nunes, o centroavante. Chega o do Neymar, lá. Tomou a Chapeleira. Tomou o Chapeleira, é verdade. Ficou bravo. Aí, nisso... Ficou bravo o Nunes. O Marquinhos expulso. Ah, o Marquinhos também jogava lá. O Meia. Marquinhos, Havaí. Havaí, Grêmio. Aí, nisso, entra o Bruno com cinco minutos, dá um atizão expulso. É, o Bruno que canela era a cintura. O Bruno expulso. Aí, nós ficamos com dois a menos, cara. Ah, é verdade. Aí, com 43 do segundo tempo, o Rodriguinho, atacante, até que jogou no Fluminense. E, na época, no Fluminense campeão, entra cruzado assim, chuta a bola devagarzinho, devagarzinho, bate na trave e o Felipe gruda. Eu falei, agora não é campeão. Às vezes, aquele título poderia mudar todo o processo. Claro, claro. Não, é verdade. É verdade. Porque o título chancela o trabalho, né? A hora que ganhou aquele título ali que firmou o time mesmo, aí a gente já está no meio da Copa do Brasil já, né? Aí, fomos jogar com, depois, é, fomos jogar com o Grêmio. A partida é dificílima. Ixi, o Robinho acabou com aquele jogo lá. Dificílima lá. Jogou muito no Olímpico. Saímos, ganhamos de 2 a 0, o Grêmio vira para 4 a 2. Aí, o Robinho faz o gol. Aí, o terceiro, aí o Robinho faz o 4 a 3. Aí, vocês vêm para jogar só com gol de diferença. Aí, não é, vem para jogar na Vila com gol de diferença. Aí, não é, falava, tá de boa. Aí, já era. Um a. O time, o que a gente tinha? Um a 0 ainda e tinha o gol fora, né? Aí, nós faz 2 a 0 no Grêmio, se não me engano, e toma 1 depois. Se não me engano, foi 2 a 1 ou 3 a 1. Eu não lembro do jogo da volta. Isso foi as quartas de finais. E aí, a lesão do Ganso, né? É, isso foi as quartas de finais. Isso. Aí, vem a semifinal contra o Atlético Mineiro. Fomos no Mineirão, Mineirão lotado. Explodindo. Pegue a Luxemburgo do Atlético. 20 minutos de jogo, 3 a 0 para o Atlético. Falei, é, acabou tudo. Já era. Já era. Aí, de novo, no finalzinho do primeiro tempo, o Robinho, pum, caixa. Faz 3 a 1. Aí, no final do segundo tempo, eu faço uma jogada, toco no fundo, o Ganso cruza, o da Senna vai. Toma. 3 a 2 também. Aí, um golzinho só. Levei para a Vila do mesmo jeito. Um golzinho só. Aí, chegamos aqui, atropelamos o Atlético Mineiro de novo. Aí, fomos para a final com o... Coritiba. Vitória. Ah, não, Vitória. Ganhamos aqui de 2 a 0. Aí, quando vai para a final lá, o último jogo, com 2 minutos lá, a gente já faz 1 a 0. Ou seja, Vitória, a gente vai fazer 4. Aí, tinha acabado já o título ali, já. Aí, fomos campeão com o Brasil. Aí, quando foi o Robinho e o André, foi embora. E aí, vem a fase... Aí, vem a fase... Aí, a hora que eu achei que eu ia ser titular absoluto, falei, agora eu vou... Ah, saiu o André, aí você podia... Aí, os caras contratam o queijo do Barcelona. Falei, é isso. Ah, o queijo. Tá vendo? Ô, tá vendo? O negócio é assim. Os caras contratam o queijo. O André, vaga, você falou, mano. Olha lá, o queijo voando no artilheiro do Paulista. Aí, não foi no Barcelona, foi Benfica. Aí, vem para o Santos. É, para a imprensa. Eu falei, queijo. Só vou entrar de novo. Aí, chega o queijo, não vai tão bem. Aí, nisso, o Dorival Cai, depois daquele episódio... Do Ganso lá. Do Neymar. Do Neymar. Ele briga. É, tá. Isso, do Neymar. Sim, sim. Declaração do René. Isso, isso, isso. O Dorival Cai. Todos os patrocinadores, ele tinha tirado do jogo. Aí, nisso, assume o Marcelo Martellotti, que era... Auxiliar. Auxiliar e foi treinador meu no Juvenil do Palmeiras. Ah, e você estava grande. Aí, ele falou o seguinte para mim. Vai continuar na casinha. E o queijo bem? Não, o queijo bem... O queijo... Mal. Não, mal. Mas, nome para de moral. Mais moral, vem ganhando astronômico, né? Ele falou assim, ó. Eu vou botar o si nesse jogo. Titular. Só se você não for bem, você já sabe. Vai para a casinha aí, pô. Ah, que pressão. Aí, vai vendo o jogo ainda. Fluminense e Santos. Fluminense, ano do título. 2010. Compras, Fred. Brasileiro, nossa. Unimédio, Unimédio. Eu mudo, meu irmão. Fluminense. Não tem que imaginar. Vixe. Tem engenheiro ainda, lotado. Mas, logo nesse? Logo com esses caras aí, pô. Logo no time que está para ser campeão, tu quer botar mais na fola. Aí, foram lá 3x0 para nós. Eu fiz os três. Caraca, jura? Está em vídeo? Tem. Você está inventando. Não, 3x0. O Gu era o zagueiro ainda, 80 anos de Fluminense. Era Gum, qualquer outro. Não sei quem que era o zagueiro. O Thiago ainda, não? Não. O Thiago já tinha vazado. É Luiz Alberto? Não. Opa, aí se jogava, hein? Mas isso é 2008. Luiz Alberto, não. Isso é 2008. Leandro Eusébio. Leandro Eusébio. Leandro Eusébio. Leandro Eusébio. Gum e Leandro Eusébio era zagueiro. Nossa. É. Ah, o carequinha. E o fortinho, o carequinha. Bem forte. Aí, acaba o jogo 3x0, eu faço os três. Nossa. Aí eu falei, agora, 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 voando. Aí, renova o contrato de novo. Ui. Olha que coisa linda, né? É Otaveira. É, aumenta meu salário. Se tivesse assinado com o Paralá Clube, hein, tio? Aumenta meu salário e tal. Se tivesse assinado lá com o Paralá. Ah, eu já tinha rodado mais dez clubes. Aí, peguei e renovei o contrato, né? Aí, nesse jogo, tinha já os caras da Itália assistindo o jogo. Os caras do Genova, né? Tava nesse jogo. Aí, eu peguei. Terminei o brasileiro só atrás do Neymar de gol, né? Como vice-atilheiro de Santos. Porque o Neymar não conta. Eu falo que eu era atilheiro, né? Igual o Pepe fala do Pelé. Não conta, cara. Igual o Pepe fala do Pelé. É, eu sou o maior atilheiro humano do Santos. O Pepe fala. Vai contar o Neymar, cara? Porque o Pelé disse que não conta. Eu não vou falar, viu? Quem atilha é só eu. O Neymar não conta, cara. Ele não tocava nem a bola, né, cara? O Neymar deitava nessa época. Tá doido. Tá, mas e aí? Aí vem 2011, né? Aí vem 2011, a Dilson Batista. A Dilson Batista. E você não saiu ali, né? Porque você falou que o Genova foi lá observar. Mas eu fui vendido em dezembro de 10. E aí? Fui vendido, fui pra Itália. Fez exame e tudo. Fiz exame e tudo, já assinei o contrato. Só que na Itália, só pode jogar três extra comunitário. E o meu passaporte não tinha saído ainda. Entendi. Volto de empréstimo pro Santos. Mais meio ano. É. Por seis meses. E a Libertadores terminava na metade do ano. Na metade do ano. Aí volta o Adilson, né? Aí eu faço um Paulista bem demais. A gente é campeão. Aí tem a Libertadores. Somos campeão da Libertadores, né? Com o... Muricy. Grande Muricy, meu pai. Muricy. Meu paizão. Tá, calma. Mas aí o Adilson cai no começo ali porque... Adilson cai, né? Não tava legal. Adilson cai pegando o pé da molecada aí. Juvinha. Por que que ele caiu? Por que que ele caiu? Ele não chamava os jogadores pelo nome, mas tudo de Juvinha. Ô, Juvinha, vem cá. Pô, no Santos pegaram o pé da molecada. Na verdade ele caiu depois de um clássico contra o Corinthians. Que a gente perde o clássico de dois a um aqui no Paquembu. Aí nisso assume e a gente na Libertadores tava muito mal. Então, teve um jogo quase sessor eliminado, que é aquele do Colo-Colo, né? Na verdade, o jogo que a gente precisava ganhar, né? A gente tava sendo... Lógico, tava eu, o Elano e o Neymar de fora. Mas assim, quem contava era o Neymar, né? O Kipin... Não, mas era... Não, mas aí somando tudo, eram muitos desfalques. Eram muitos desfalques, pô. Mas assim, o grande desfalque ali, né? A preocupação dos anos era o Neymar. O Neymar de fora. Do jogo que precisava ganhar pra cascar, assim, empatar. Tava fora. E era fora, né? Era fora. Foi lá com o Serro. O Serro, isso. Aí vai o Danilo, um chute do meio da rua. Vai lá, faz o gol. Danilo, Danilo... Danilo, Danilo, Danilo. O lateral da Júlia. Aí ele jogou de meia esse jogo. Vai lá, faz o gol. O Michael Leite no final vai e faz o segundo gol. Aí vamos lá, classifica. O Muricy assume. Ah, que sufoco. Imagina, vocês quase não classificaram na fase de grupos e bateram o campeão. Aí eu era com o Muricy assume, cara. Que nós pegamos a América do México nas oitavas. A gente pegou a América do México nas oitavas. Que era o time que era a ser batido, né? Que era um time muito bom. Aí aqui a gente ganha de 1x0 só. O segundo jogo lá. E aí? Parecia um bombardeio no Iraque lá. Eu ia jogando ali, rezando pra acabar. E o Rafael fazendo de tudo. Pegando tudo que imaginava o Rafael. Ah, daí já era o Rafael, né? O que tá no cruzeiro. O Rafael Cabral. Bom goleiro. Bom goleiro. Tudo que chutava o Rafael pegava. Ali ele fez o nome também. Aí a gente passamos por eles. Passamos pelo Onze Caldas. Passamos pelo Serro na semifinal de novo. E o Peerol na final. Aí fomos campeão. Coisa linda, hein? E como é que era o trabalhar com o Muricy? Ah, tá doido, cara. Eu ainda no Santos com ele. Eu passei por um problema de ficar 10 jogos sem marcar. E um time grande, 10 jogos sem marcar, o cara cai, né? Mais vindo na batida que você tava vindo. Ainda mais que um cara que não tem nome ainda, né? Cai na hora. E o Muricy comigo falava assim, ó. Eu tiro todo mundo, mas eu não tiro C. Eu falava assim, ó. Você é fundamental. O que você faz pra mim, ninguém faz. Porque eu corria demais, Denis. Corria mesmo. Eu dava a vida, cara. Pra mim, tipo assim, eu era o centroavante zagueiro, cara. Que tipo assim, eu arrebentava com os dois zagueiros por deixar o homem descansadinho. Guardadas as proporções, você tinha esse estilo do Rony hoje no Palmeiras? Ficar chato, ficar perturbando a zagueirada e corre pra lá, corre pra cá. E aí a bola sobe, ele guarda. Eu só tinha a velocidade do Rony, né? O Rony é muito rápido. Uma intensidade assim, sim. Mas eu era esse tipo, eu era esse cara aqui. Tipo um Aluísio de São Paulo. Trombador ali, brigando lá na frente. Trombava, brigava, incomodava os zagueiros. Tipo assim, só que eu tinha essa... O Muricy antes do jogo já me dava essa função. Entendi. Ele falava assim, ó. Você vai marcar os dois zagueiros, saída de bola, vai... É porque a bola já sai quebrada, né? E outra coisa, já sabe que você não vai sair. Você vai jogar os 90. E eu... Porque eu não tenho outro que faz essa função. Se mata depois do jogo, eu te dou descanso. Mas... E nós deixa o menino do lado lá. Ô Zé... Aí caia no pé do homem, meu irmão. O menino lá que era o menino lá. Era o simplesmente Neymar. Ô Zé, conta um pouquinho desse time aí. A gente vai ter um momento legal aqui no programa. Mas eu queria saber, porque nesse momento, cara, vocês eram assim a sensação do Brasil. Como é que foi, assim, vocês se darem conta que... Pô, vocês eram a atração de todos os programas esportivos. Todo mundo queria entrevista com vocês. Cara, a gente jogou no jogo, o time inteiro no jogo. O time inteiro, isso. Eu lembro dessa entrevista. Eu lembro do time inteiro no jogo. Pô, como é que era pra vocês? Vocês eram, cara, uns globetrotters da época, assim. Todo mundo queria ver vocês jogarem. E a gente pegou uma era legal também, né? Que foi a era que o Thiago mudou... Thiago Leifert. De programa esportivo, de brincadeira. Ele levantou vocês pra caramba também. Ele levantou muito, né? O ego de todo mundo, a confiança. E assim, a gente chegava no aeroporto, né? Assim, não... Tinha 3, 4 mil pessoas. É loucura. Parecia que tava chegando um cantor, tipo assim, tipo assim. Parava o aeroporto. Parava. As Neymar Zet, pedindo pra casar e tal. A gente, no saguão, tinha que ficar um corredor de segurança. Se não vocês não conseguiam... Era um negócio muito louco, Daniel. Se eu não tinha vindo aqui na minha vida, cara. Era a época que eu tava nessa. Agora é pra aproveitar. Só no rebote. Agora eu já fiz meu nome, agora eu vou começar a dar uma aproveitada, né, pai? Só no rebote. Só no rebote. Daqui a gente vai falar da... Ah, é. Com certeza. Tinha que esperar o homem escolher, né, pai? Deixa ele na frente, né? Que é? Mas eu escolhi o resto. A hora que ele batia pro gol. A hora que ele batia pro gol, o que? O gole sobrava. Sobrava, sobrava. Essa aqui. Bom, João, daqui a pouco você conta, a gente começa a contar um pouco da tua experiência fora do Brasil. Eu li uma história aqui que eu achei... Aí eu até comentei com a assessora e falei, pô, eu acho que eu teria tomado a mesma decisão que ele. Você vai saber do que a gente vai falar. Bom, Dionis, chegou a hora da gente falar da nossa patrocinadora máxima, a esportesbets.io. Manda a vinheta. Esportesbets.io, aqui dá mais green. Vem pra E.O. Copa das Múltiplas. É isso mesmo. Quem acertar a maior múltipla da semana ganha 10 mil reais. E os jogos? Chico Garcia, meu pastor. Bora, esportesbets.io. Ou se tem Liga dos Campeões da Europa, Europa League, Conference League, você tem a Copa das Múltiplas na E.O. Que é o seguinte, você acertando a maior odds da semana, você fatura 10 mil reais. Só que aí é o seguinte, você vai lá, olha o nível dos jogos. Real Madrid e Manchester City. Eu, cara, eu tô assim quebrando a minha cabeça pra saber em qual apostar. Porque a gente tá falando aí de um time que tá muito bem, que é o City, e de um gigante na Liga dos Campeões da Europa. Mas aí, vamos lá. Você faz a tua odds lá, que vai tá bacana pra qualquer um dos dois. Aí você põe lá Real Madrid, pensa o primeiro jogo e tal. Aí Milan e Inter de Milão. Ou seja, talvez o maior clássico da história do confronto que a gente vai tá vendo aí, revisitando lá, 2003, quando eles se enfrentaram na SEMI também. E há muito tempo que o futebol italiano não chegava nessa fase da Champions aí. Então você tem Milan e Inter de Milão, aí você põe, pô, o Milan tá bem e tal, pô. Aí você põe a tua odds vai aumentando, né? Aí Liga Europa. Roma e Bayern Leverkusen. Juventus e Sevilha. Vai somando. Aí a tua odds vai lá pra, sei lá, 15, 20, 25. Se você acertar, 10 mil reais. É isso. Você só tem que acertar a maior odds da semana. É a Copa das Múltiplas Europeias. Além de todas as apostas que você pode fazer no site. Tá aqui o QR Code e o site na tela. Coisa linda, moleque. SportsBets.io. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. E já era. Nossa patrocinadora Master. SportsBets.io. Bom, estamos aqui na resenha com o Zé Love. Resenha boa, divertida. Esse momento seu no Santos foi realmente... Mágico. A gente pode comparar com o que o Fluminense... Óbvio, o Fluminense não ganhou o título ainda, ganhou o Carioca. Mas o jogo, a gente pode fazer essa comparação? Porque o Santos jogava tão bonito que todos os torcedores, os amantes do futebol gostavam ali de acompanhar. E hoje o Fluminense parece estar resgatando esse sentimento de todo mundo. Falar, puta, eu quero ver o Fluminense jogar. Você acha que dá para fazer a comparação ou estou falando bobagem? É assim, Dino, se eu acho que... Está falando bobagem. Não, não, não. É coisa assim. Eu vejo o Fluminense jogar, mas eu vi muito poucos jogos. Sim. Mas eu acho que hoje, para mim, é o time que joga o grande futebol no Brasil, jogado. Que era meio que comparado com o futebol que a gente jogava. Futebol para frente. Futebol que... Isso. Que não é aquele futebol que pega a bola e toca para trás. A gente era só para frente, para frente, para frente, para frente. Mas eu acho assim, eu acho que eu não gosto de fazer muita comparação de times, né? Por exemplo, todo mundo fala, o Flamengo de hoje, o Palmeiras do ano passado, o Batia no Santos, não sei o que o Santos batia no Santos, não sei, não dá para saber, sabe? Porque eu acho que são futebols diferentes e épocas diferentes, né? Sim. Tipo assim, porque aquele time nosso não era um time tático, né? É assim, era um time muito técnico, cara. Era muita... E a gente tinha um cara que era... Hoje, no Fluminense não tem, o Flamengo não tem, o Flamengo não tem, o Flamengo não tem. Neymar. Não tem. A gente tinha o Neymar. A gente tinha um cara que simplesmente resolvia o jogo, né? A gente tinha um cara, por exemplo, hoje, se você falar assim, no Palmeiras, no Flamengo, no Fluminense, não tem um cara que resolve o jogo. O Neymar. Nós tínhamos um cara que resolveu o jogo. Impressionante, né? Ele resolvia mesmo o jogo. Pegava a bola e falava... Ele pegava a bola e resolvia o jogo. Pô, tem um jogo contra o Inter. Você vai lembrar, isso é 2011, que ele pega a bola do meio do campo... Eu tinha ido embora, mas eu lembro do que você está falando. Cara, e ele faz dois gols iguais, ele dribla o time inteiro do Inter. Na Vila. Na Vila. E entra com bola e tudo. Ele faz dois gols iguais no jogo. Ah, na Flamengo, joga também um jogo, acho que contra o Curitiba, né? Num jogo ele não estava tão bem, né? O estádio inteiro, cadê Neymar, cadê Neymar? Isso já estava aos 80, aos 75, talalá. Ah, duas bolas, dois gols. Pega no meio de campo, duas bolas, faz os dois. Faz a fila e já era. Incrível. Eu falo assim, Denis, eu acho que eu sou amigo pessoal deles, da família. Mas eu acho que o Brasil, eu vejo como muito cemitério de ídolos, né? Cara, a gente não dá valor em jogadores do nível que hoje é o Neymar. Por exemplo, a gente julga um cara que ele é o maior tirador da seleção brasileira, né? Ele tem mais de cem gols por todos os clubes que ele passou, né? Tem todos os títulos possíveis, só não é só o campeão do mundo que você teve o privilégio, o prazer, né? Sim. Sonho de qualquer jogador na fase da terra, né? Só que, infelizmente, eu acho que a geração dele não ajuda tanto ele, né? Não julgando os jogadores, mas... Não, mas é que o nível dele é diferente. Mas eu falo assim, eu imagino o Neymar em, sei lá, em 2010. É, Dom, em 2006. Imagino o Neymar em 2002. Junto com vocês. Que era uma geração muito boa, né? E depois a gente... Entendeu? Então, assim, é... Ele ficou meio sozinho mesmo numa parada durante um monteiro. É um peso que ele carrega e que ele carrega mesmo, cara. Que ele, eu falo assim, que a costa dele é larga porque ele carrega, cara. Você troca ideia com ele até hoje? Quando ele vem pro Brasil, você se reúne? Pelo fato de eu ter casado, né? E assim, ele viver muito... Quando ele vem, ele fica muito no Rio. Sim. E eu fico mais pro interior de São Paulo, ele é longe, né? Mas, assim, é muito pouco, né? Eu falo muito com o pai dele, né? Eu tenho uma relação muito legal com... Chamo-me de tio, né? Que é o pai dele. E a turma lá de 2010, aqueles lá, você fala também. Elano. Falo, Elano, Wesley. É, essa turma toda. Direto que, assim, quem tem a tua oportunidade, sempre conversando. Você começa a falar da tua passagem fora do país. Eu li, estudando a tua trajetória. Depois você conta um pouquinho como é que foi no Gênova, que você falou que veio emprestado e jogou no Sérgio. Isso. Depois você conta isso e já acrescenta falando sobre uma... O Mila queria te contratar, mas queria que você fizesse um teste primeiro e aí você recusou, que é por isso que eu falei que nisso eu concordo, porque você fala, pô, você tá bem ou eu vou fazer teste em tal lugar? E se você se arrepende de caso não ter feito esse teste lá no Mila, se essa história é verdade? É assim, Denis, na verdade não existiu um teste, né? Porque, tipo assim, você hoje é jogador do Palmeiras, né? Você não pode ir lá no Santos e fazer um teste, né? Sim. Você vai... Ou você vai de empréstimo ou você vai contratado. Eu era do Gênova, tinha cinco anos de contrato. Só que o meu primeiro ano na Itália, eu de janeiro a junho aqui no Brasil joguei 33 jogos. Fiz muito jogo. Eu era o único cara que o Muricy não poupava por nada. Ele falava assim, vou poupar o resto, você não. Você vai jogar. Não, jogando noventa, né? Que você falou. Jogando noventa. Eu não vorei te tirar. Jogando noventa. Não tem outro. Eu era o único cara que se poupava e eu era pauleira. Né? E eu também não gostava de ser poupado, né? Porque eu falava assim, né? Ser poupado o cara... Que é o da Breche. Eu não volto. Não volto. Não volto da Breche. Não volto. Eu não falava poupar não, quero jogar. Aí nisso, quando eu vou pra Itália, o Taveira vai comigo e explica pra eles, olha, ele tá num período... De muito jogo, sem descanso. De muita exaustão, sem descanso. Eu acho que a pré-temporada pra ele agora não vai cair muito bem. E a pré-temporada ali é muito... Pegada. Pegar, mostra. Pegada. Europa tenso. Porque a gente fala assim, você faz duas pré-temporadas, né? Você faz uma que é só de preparo físico e a outra que é só jogos, né? E essa e essa aí... Aqui no Brasil já não tem tempo, né? E essa e essa de preparo físico, eu chego lá, cara, Primeira semana, três períodos. Vixe! É, treinava oito horas na academia, dez horas fazia o treino com bola e à tarde a corrida. Caraca! Isso aí mesmo. E à tarde a corrida. Nossa Senhora! E eu treinando. Aí com uma semana eu comecei a sentir umas dores na tíbia, né? Pô, imagina. Comecei a sentir dor, dor, dor e a perna começou a dar aquelas falhadas, dar uma fraquejada. Aí eu faço o exame no... Nada. Primeiro, nada. Aí vou lá na Intra de Milão, né? Aí faço os exames lá com o médico da Intra, com o pessoal da Intra. Aí deu lá a fratura de estresse na tíbia. E a fratura de estresse, ela não tem tratamento, não tem, é tempo. Tem que esperar, é simplesmente fechar. Você não pode fazer exercício, é só gelo, alguma coisinha ou outra, piscina. Aí nisso eu fico quatro meses, isso com 20 dias de ir chegando num país novo. Com 20 dias. Aí eu já fico quatro meses parado. Aí o presidente... Aí o presidente, por causa da contratação e a minha fratura ainda... Ela tinha fechado, só que eu não estava no nível ainda de poder jogar. E o presidente, não, não, não. Vai ter que estrear esse jogo. Aí era a Gênesis e Mila. O Mila, Ibra, Sidorff. O último ano que o Mila foi campeão. Ele foi campeão agora, né? Se eu não me engano, no passado. O último ano, depois a Juventus, que eu sei o ano seguido. Era Ibra, Sidorff, Thiago Silva, Pato... Cafu... Timasso, Timasso, Timasso. Timasso. Ah, nossa. Piro, não. Vou botar nesse jogo. Timasso. Aí... Não, pra mim era um sonho, tá? Eu falei, é esse, eu quero jogar mesmo. Aí eu vou e... E sinto no jogo. Aí... Um... Quinze minutos eu sinto no jogo. Aí saio. Aí... Aí a hora que eu vou fazer o exame, a fratura tinha aberto mais ainda. É, porque não deu tempo. Perdi o ano inteiro. Aí perdi o primeiro ano inteiro de Europa. Né? Do meu primeiro ano. Sim. E pra mim aquilo ali, poxa, a cabeça já começou a ficar ruim, né? Falei, ah, eu quero ficar no Brasil, cara. Quero arrumar um time no Brasil e... Quero voltar. Você... Sim. Imagina como é que é. Aí eu ainda brinco com todo mundo, né? Eu falo, poxa, gago, não falo nem português. E falar italiano ainda, então vai ficar mais difícil. Vou ficar por aqui mesmo. Sem machucar já ia ser difícil. Isso. Que é o período de adaptação. Aí eu já machuco. Aí nisso o Lucha me liga. O Lucha tava no... No Flamengo. Flamengo. Ronaldinho aqui. Zé, poxa, vem pra cá, tal. O que é que é isso? Você vai jogar. Mas você nunca tinha trabalhado com ele, né? Não. Foi de indicação, assim. Mas assim, ele sempre me deu moral em todos os programas que ele ia, né? Ele, assim, ele... Ele... Quando falava do time... Porque ele falava sempre do time no Santos. É, o Santos era o exemplo, né? Era o time do momento. É, então ele falava muito de mim, né? Do comportamento meu dentro de campo, da minha... Da minha... Entrega e tal. Da minha entrega. Daquilo que eu fazia taticamente pelo time. Você acha que ele vai dar certo no Corinthians? Cara, eu gosto muito do Lucha, cara, assim, sabe? Sabe? Eu acho que é um personagem do futebol, cara. Eu torço pra dar certo, sabe? Eu não torço pro Corinthians, é lógico, né? Não. Você tá falando do Vandeleiro chegou, né? Eu torço, assim, pra dar certo. Porque, tipo assim, ele é um cara que sempre bateu na tecla que... O futebol brasileiro perdeu a essência, né? E perdeu mesmo, né? E eu... Nisso eu concordo muito com ele. E torço pra dar certo. Aí... Volto pra Itália. Aí volto, volto voando, Denilson. Faço a pré-temporada. Não, você vem... Você achou que o Vandeleiro te ligou pra vir pro Flamengo? Eu ligou pro Flamengo. Aí o Gênero não me liberou. Não liberou? Não liberou. Tá. Aí eu volto pra... Aí eu volto pra Itália pra fazer a... A pré-temporada. Tá. Você ficou, então, se recuperando. Consegue se recuperar da lesão. E aí começa... Aí começa a pré-temporada. Fomos pra Áustra, né? Fizemos a pré-temporada. Fizemos a física na Áustra. E depois fizemos a de jogos na... Na Itália. Bem. Bem demais. Ataque jogava Gilardino, Immobile e eu. Oxi, né? Immobile que... Não sei se não. Pô. Deitando. Deitando, jogando de beirada. Porque eu... Aí eu já jogava de beirada. Tinha muita força física, né? Aí os caras me... Ainda mais na Itália, né? Na Itália. Me colocaram de beirada. Aí fazendo gol, 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 gol. Todos os jogos, cara. Se eu não me engano, tinha feito seis amistólogos, ou sete amistosos, tinha feito oito gols, nove gols. Que isso, pai. Sério, tava muito bem, cara, nos amistosos, né? Aí teve um jogo que tava o Gagliani e o Alegre assistindo o jogo. Né? Do Milan. Do Milan. O Gagliani era o diretor e o Alegre era o técnico. O Maximiliano, o Alegre. Era o técnico. E o Milan, naquela época, foi a época que o Milan com o Belosconi foi preso. Tava sem grana pra contratar. E o Genoval Mila tinha esse negócio de... Rivalidade. Não. De jogar... Ah, tá. Uma parceria. De parceria. Olha, leva ele. Opa. Aí, chega um dia à tarde lá no clube do Gemma, né? Normalmente, né? O roupeiro não dá minha roupa, né? Eu falei, cara, o que eu fiz essa vez? Tô jogando bem pra caramba, treinando bem. Não fui pra noite, né, cara? E você aprendeu italiano? Aprendi, cara. Eu aprendi, 5 anos também, né, gente? 5 anos, cara? Você ficou 5 anos lá? Fiquei 5 anos na Itália. Olha, que bom, mano. Sabia. Bom, bom. Parabéns, sabia não. Sofri que nem um condenado lá. Você rodou, foi no Brasil. Lá você sentou, né? Você estabilizou. Aí, chego lá no CT, aí o diretor, olha, você vai pro Mila. Mila. Doideu, eu vou pro Mila. Mesma resenha do Santos, né? O Mila. Taveira, Santos. Não, não, você vai pro Mila, você vai de empréstimo, com opção de compra, né? Nisso, o Taveira nem natal, eu tava no Brasil. Tive que ligar pro Taveira, o Taveira viaja. Né? Aí, cheguei pro Taveira lá, a gente assina o Taveira. Aí, vamos pra Milão. Cheguei no hotel, aí jantei com o Alegre, jantei com o Galiano, o Taveira já tinha chegado. Estava lá já. Tinha chegado. A gente janta, né? Aí, eles foram muito sinceros comigo também. Eles falaram, olha, nós vamos... Nós estamos tentando uma outra contratação. Se der certo essa contratação, você volta pro Gênero. Se não der certo, você fica. Só que eu falei pra eles, tudo bem, ué. Mas, é... Quanto tempo? Ah, a gente não sabe, até o final da janela. Até o final da janela? Mas, pô, mas eu falei pro caralho, mas sábado é estreia do italiano, poxa. E eu um ano parado. Pô, louco pra jogar. De titular no Gênero, voando, ué. Começou a temporada bem. Bem, voando titular e o treinador me dando moral, tá, sabe, falando, pô, se você ficar assim, você vai pra time imigrante, não sei o que, você vai... Aí, eu falei, Taveira. E aí, ele falou, ah, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vamos esperar amanhã, né? Aí, o Taveira, no outro dia, vai, chama os caras. Não, estamos tentando, Taveira. Poxa, mas, então, coloca ele no... No time. No time. É mais um só, outra. Pô, vai usando, cara, né? O salário não vai mudar muito, eu falei de vocês, né? Vai usando, porque lá na Itália, você pode jogar num clube e no outro, não tem negócio de seis jogos, oito jogos. E o Milo, não. O Milo queria que eu ficasse dentro do hotel, né? Não queria que eu desse entrevista, nada. Coisa estranha. Eu falei, você vai dar uma coisa, cara? Isso já era na quarta-feira. Aí, esperamos, quarta-feira. Eu falei, Taveira, eu vou voltar, cara. É, que você já tava, você já tinha ali o Gênero, vai já de boa, né? Falei, Taveira, eu vou voltar, porque, cara, é estreia já no sábado e eu tô louco pra... Pra jogar. Pra jogar, cara. E era estreia de Gênero, Gênero e Inter. Falei, não, vamos embora, vamos embora jogar. Aí, início, eu... Aí, o Taveira... Falei, não, o processo é sua. Decisão é sua. Não, é respeito. Vamos embora, vamos jogar, vai. Vai lá e arrebenta. Falei, beleza. Aí, início, eu chego lá, na quinta-feira, pra pegar minha roupa, o roupeiro, mesma coisa. Olha, sobe lá na... Na... Administração. Na administração, pra falar com o diretor. Cheguei lá, tava o presidente. O presidente, né, não tava nem o diretor, e o presidente era a coisa mais difícil pra aparecer no clube. Aí, eu peguei logo o dia que ele tava lá. Acho que ele tava lá justamente pelo ato que eu fiz, né, porque eu acho que o Miller não gostou também. Com consciência, ele não gostou, né. Aí, ele... Fala assim pra mim, olha, eu vou... Você tem mais quatro anos aqui. De conta, rapaz. E eu... Te mandei fazer isso aqui. Você desrespeitou a minha decisão. E agora, você não vai jogar sábado, e você vai treinar separado. Putz. Vixe, Maria. Putz. E aí? Aí, eu olhei e falei, cara, os caras não tão falando sério, velho. Falei, cara, não tá falando sério, não. Não é possível. Eu volto aqui. Pô, na tua cabeça era... Na minha cabeça, eu falei, cara, os caras vão falar, pô, o cara voltou pra jogar. Voltou, deu tempo pra ajudar os caras lá, né. Aí, falei, cara, tá falando sério. Aí, eu desci na sala do técnico, né, o técnico era de cano. Aí, eu voltei. Falei, professor, e aí, cara? Ele falou, Zé, tudo que eu preciso é que você joga. Só que o seu botão, o seu foi embora. Veio de cima. Aí, seis meses, hein, Nilson? Putz, Zé. Estando separados. Seis meses estando separados. Aí, abre a janela de novo. Né? Abre a janela. Aí, eu... Nisso, eles me reintegram ao time. O time. Porque chegou um outro técnico, que é o técnico da Atalanta, o Gaspelini. E eu bem demais de novo. Bem, tipo assim. Nesses seis meses, você ficou boca calada. Eu não liguei, não, cara. Treinando. Treinei certinho, sabe? Bonitinho, sem dar motivo pros caras. Saía, tava solteiro, tava fazendo minhas coisas, saía. Mas, todo treinamento eu fui. Tava lá. Não faltei um treinamento. Cumpri os teus compromissos lá. É, lógico que, porra... Triste demais, porque, tipo assim... Quer jogar, pô. Pô, que loucura. Era, já tava um ano parado. Aí, fiquei mais seis meses. E, no fim, o Milan contratou o cara que eles queriam? Contratou o Borrã. Ah, era o Borrã? É, era o Borrã, que era do Barcelona. Aí, peguei, voltei. Aí, o Gasperini colocou eu de titular, me deu colete, assim. Aí, nisso, presente, viu, em um treino, né? Já pra me jogar no jogo. Aí, eu só vi que, no outro dia, o treinador chamou eu, né? Que tá na Atalanta hoje. E ele falou, foi bem... Ele falou assim, olha... Eu gosto muito... Olha, você... Comigo ia jogar... Comigo ia jogar? Ele falou assim, olha... Comigo você ia jogar. Eu já ia te colocar pra jogar no próximo jogo. Só que a minha ordem aqui é não te colocar pra jogar. E nem te levar pro jogo. Caraca. Aí, eu falei, mas por que? Ele falou assim, ele falou assim, ó... Presidente, eu também... Ele não quis me explicar o porquê. Ele só me deu essa ordem de você não jogar. Vai treinar com gente aí e tal, mas não vai jogar. Vai treinar, mas não vai jogar. Ele falou assim, ó... Só não vai treinar mais separado, porque a FIFA depois colocou aquele negócio que... Pra treinar separado, depois tinha que ter... Um fisioterapeuta, um médico. Tinha que ter todo um aparato pra você treinar separado. Aí, pra eles não... Ah, ele só te colocou pra treinar de volta? Por causa dessa... Por causa dessa... Por causa dessa regra aí. Por causa dessa regra. Aí, eu volto... Aí, eu me reentrega ao clube, mas, tipo assim, não entrava nem no coletivo mais. Caraca. Aí, eu ficava treinando a plate fora. Aí, eles queriam... Aí, eles queriam contratar o Borriello. Aí, mas, pra contratar o Borriello, eu precisava ir pro Siena. De empréstimo. E o Siena também tava na primeira divisão. Aí, você meteu o pé? Aí, não. Aí, eu falei, não vou. Não vou pro Siena, não, cara. O Siena tava mal? É, o Siena era um time que eu sabia... Que eu sabia... Eu sabia que era... Não, eu sabia que ia cair, Denilson. Você queria jogar no gelo, pô. Você tava bem lá, pô. Cara, eu queria jogar. Eu tava, tipo assim... Era o clube que detinha os teus direitos? Sim, eu só não entendi isso, cara. Me pagava certinho, cara. Eu queria que você jogasse. Pô, me pagava rigorosamente certinho. Que doideira. Aí, eu falei, não, não vou, cara. Aí, no último dia de janela, me liga o técnico do Siena. Fala, vem pra cá. Vem pra cá, que aqui você vai mudar de vida, cara. Sai dessa tristeza que você tá indo jogar. Ah, de essa vida que você leva, tal. O cara ligou pro Taveira também. Aí, eu vou pro Siena. Primeiro jogo, gol. Segundo jogo, o Siena nunca tinha ganhado da Inter de Milão em San Siro. A gente vai em San Siro. Ganha de 2 a 0 da Inter. Eu faço um puta de um jogo. Jogaço. Jogo demais esse jogo. Aí, no terceiro jogo, faço mais um gol contra o... Contra a Odinese. Aí, quarto jogo. Danilson. Siena e Gênero. Ah, que filha da mãe. Bora, que coisa. É, arregaçar esses caras. Aí, não podia jogar pra do contrato. Arregaçar e outra coisa. Se eu fazer o gol, eu vou dar a volta olímpica. Tirar a camisa e o cara... Vou dar a volta olímpica, cara. Vou dar a volta olímpica. Eu quero nem saber. Com 10 minutos eu machuco, mano. 10 minutos eu machuco. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, esse time zicou, acho que é a minha carreira, cara. Que tambor, hein? Esse time zicou a minha carreira. Porque não é possível. Porque eu falo assim, não é possível acontecer. O que aconteceu comigo ali? Sabe? Aí todo mundo fala assim, né? Pô, o Zé não deu certo na Europa. Eu nem que eu não dei certo. Não me deixaram. Não me deixaram, não me deixaram fazer, na verdade, não me deixaram jogar. A hora que eu dei certo no Ciena, que eu comecei a jogar aí bem, eu machuquei. Aí nisso eu venho pro Curitiba. E aí começa a rodar de novo. No ano de despedida do Alex. Faço um ano top no Curitiba, legal. Aí vou vendido pra China. Aí foi pra ganhar o Cascai. Aí foi logo quando a China começou a contratar. Você vê que eu fui vendido pra China, que eu falo que foi um jogo estranho. Os chineses foram pra ver o Luan. O Luan? Era o Luan do Grêmio. Ah, o Luan. Era Grêmio e Curitiba. Ah, tá, tá, tá. Os caras foram pra dar uma zoada no Luan. Os caras foram pra ver o Luan. E aí? Vira o Zé. E aí vira você. Não, aí nesse jogo, cara. Eu tava oito jogos sem fazer gol, cara. Aí nesse jogo eu... Deitou. Deitei, fiz dois gols na gama de 3x2 do Grêmio lá. E o Luan não tocou no caroço. Nem? Mal. Aí que acontece o cara, o quê? O outro é caro, esse aqui é barato. Ele tá jogando mais? Vamos... Não, naquela época o Luan valia 20 milhas de euro. O Grêmio queria isso aí. Os caras vão dizer, vamos pegar esse aqui, poxa. Poxa, o time italiano tá querendo que eles somem de lá mesmo. Qualquer coisa, aí eu vou pra China. E que tal na China? Legal? Tem uma galera que curte lá, que curtiu o futebol e tal. A China é o seguinte, é legal, cara. Só que se você pegar um treinador estrangeiro. Ah, tá. É legal. Qual o time que você foi lá? Eu fui pro Xangai Xenxin. Na época. Aí eu cheguei lá, era um treinador chinês. Meu Deus do céu. Rui. Fazia X-tudo todo dia. Fazia o quê? X-tudo. É academia, core, finalização, coletivo. Tipo, o treino tinha 4 horas e meia, cara. Nossa Senhora. O treino tinha 4 horas e meia. Aí eu tinha 3 anos de contrato. Anota essa aí também. Fazia X-tudo. E o jogo durava 90 minutos. Eu tinha 3 anos de contrato. E pra sair do lugar que eu morava, pra ir pro treino, era uma hora e meia. Duas horas, cara. Era longe. Tá, mas aí foi a opção sua. Era opção minha porque todos os estrangeiros moravam numa vila lá. É. Pra gente... Quanto tempo você ficou lá? Oito meses. E aí você voltou pro Brasil? Só que eu só voltei pro Brasil, assim, pelo fato da minha esposa engravidar. Porque tava muito difícil. Ela teve uma gravidez de risco e assim... E ela ficou aqui? Ela tava lá comigo. Ela tava lá. Só que, tipo assim, a gente... Ela ia no médico. Aí o retorno, a hora que chegava no médico, era outro. Aí ela tinha um retorno... Aí beleza, era outro. Nunca era o mesmo médico. Sempre um médico falava uma coisa. Aí eu falei, poxa, eu vou mandar minha esposa com meu filho embora e ficar aqui na China sozinho. Eu não aguento ficar aqui, cara, sozinho. Entendi. Vou ter que tomar uma decisão, né? E aí pintou a proposta pra voltar? Aí chegou... Aí eu primeiro cheguei no clube, né? Porque os caras compraram, né? Sim. Cheguei no clube e falei assim, olha... Eu... Acontecendo isso e isso, eu não tô feliz. Não tem como vocês me negociarem pro Brasil, me emprestar, pra algum clube e tal. Não, não. Não vai negociar e nem emprestar. Poxa. Falaram isso em chinês pra vocês. Em chinês. Eu falo, não. O tradutor, tá ligado, tá ligado. Manda ele pegando. O tradutor. Aí eu falei, vixe, moleque. E agora? Aí o... Aí onde eu comecei a apelar lá, Chico, foi onde que o treinador chinês começou a me colocar de segundo volante, pô. Segundo volante? Nossa senhora. E aí você tinha... Aí o que o Muricy pedia pra você lá na frente... O que que eu passei? O time nós era muito ruim, tecnicamente, cara. Entendi. Aí ele falava, eu preciso de um cara que pega a bola daqui e leva a bola pra lá, cara. Ah, tá. Aí eu falava, pô, mas eu não sou... Não sou isso aí, não. Não sou o Neymar, não. Eu joguei de meio atacante, né? Eu consigo já fazer isso aí, mas... Segundo volante pra mim, vou tá marcar, pra ela chamar. Não. Eita. Não, é. Aí eu comecei a fazer umas coisas também. Não ia pro treino. Começou a dar motivo pros caras... Comecei a dar motivo pros caras me... E a janela... Pra... Contra... Pra... Contra a Tajaú tava fechando. Ou eles ficavam comigo dando problema, ou eles contratavam um outro cara. Aí acabou que acertou lá e eles pegaram e me liberaram. Só que eu fiz isso em bem, em prol da minha esposa com o meu filho, né? Porque até porque se fosse pelo lado financeiro, jamais eu teria saído de lá. Sim, imagino. A gente vai ter... A gente tem um recado agora aqui importante, bacana, de uma parceira nossa aqui do podcast. Já vai pensando aí pra gente começar a falar um pouquinho da... Que eu acho que é importante. Pô, uma história muito louca a tua história como atleta, né? Comecei, passou por todos os conté-clube, se firma no Santos. Aí você vai pra Itália, na Itália por causa de lesão, você não consegue também se estabilizar. China. E eu acho que é importante agora falar um pouquinho do lado pessoal. Você contou uma história pra gente ali, e aí eu acho que é importante pro... Não só pro... Especificamente pro jogador de futebol, mas acho que pro ser humano, pra vida. É um depoimento seu em relação ao que você viveu nesses últimos tempos. Mas antes a gente vai falar da... Da Paraman Plus, que está transmitindo simplesmente os jogos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Só isso. Só isso. E se liga no time, Chico. Você tem João Guilherme, Nivaldo Prieto, meu parceiro Nivaldo Prieto, PVC e ali Xavier. Pega esse time dos caras da Paraman Plus. Cê é louco. É simples assinar, paramanplus.com.br. Você vai escolher o seu plano, tem desconto de plano anual. E aí você pode assistir filmes, séries e tudo mais. Mas com futebol desse jeito aí eu vou te falar, hein, Chicoito? Impressionante, hein? João Guilherme, Nivaldo Prieto, PVC e Alê Xavier. Entre outros. Entre outros. Futebol do nosso jeito é no Paraman Plus. E você pode acessar o site www.paramanplus.com.br. Mas eu, por exemplo, tava na minha operadora lá. Já tinha o canal lá. Eu falei, pô, esse canal aqui tá aqui. Você acessa ali, cara. Não precisa fazer nada no controle remoto mesmo. Você assina o Paraman Plus e começa a conferir os jogos. Que já começou, né? O bicho tá pegando. Comebol Libertadores. Comebol Sul-Americana. Com esse timaço de narradores, comentaristas, repórteres. Muita gente bacana lá. Você tem que assinar porque tem jogos exclusivos. Tem jogo que só vai passar no Paraman Plus com o timaço que tá acompanhando, fazendo a cobertura, né? Então, paramanplus.com.br. Assine porque você não vai se arrepender. Além de, né, Dereus? Além de filmes, séries, todos os conteúdos que o Paraman Plus oferece. E se você faz o plano anual, tem desconto. É o serviço streaming, hein? Serviço de streaming. Então, assim, paramanplus.com.br. Alô, Nivaldo Preto, meu parceiro. Beijo. Beijão pra você. Ale Xavier, João Guilherme, PVC. Sucesso e bom trabalho. E logo mais... Opa! Sei não, hein? Tamo junto. Bom, Zé Love. Resume um pouquinho como é que tá sendo esse... Como é que foi esses últimos momentos? Desses últimos anos, né? Você passou pelo Brasiliense. Você contou uma história pra gente lá que você acabou sendo punido. E aí, depois dessa punição, acarretou aí algumas outras coisas, né? Acabou acarretando aí algumas outras coisas na tua vida pessoal, cara. Começou assim, Denis. Eu fui pra Malásia, né? Depois eu acabei... Quando eu cheguei da Malásia, eu fiquei cinco meses parado. Eu defini que eu ia parar de jogar futebol. Isso você já tinha quantos anos, Zé? 33, 32, 33? Malásia foi 2000 e eu cheguei da Malásia em 2019. Em 2019 eu cheguei... Tem quatro anos, Zé? Você tinha 31 pra 32. É, 31 pra 32 anos. Cheguei da Malásia e tinha decidido que eu ia parar de jogar futebol. Aí eu tava cinco meses parado em casa e assim, sem fazer exercício, sem fazer nada. Aí um dia me liga o diretor do Brasiliense. Não é porque lá eles gostam de contratar jogador de nome, eles gostam de... É uma movimentada no... É, no Marte, né? Mídia, né? Eu falei pro cara, cara... Vou ser bem sincero pra você, cara. Só se vocês fazerem um planejamento pra mim voltar a jogar, porque eu não tenho condição nenhuma de off-de-call. Você foi sincero pra ele. E assim, por incrível que pareça, é clube que paga nível Série B, né? Clube que paga certinho honra. É um clube... Baita de um clube. Baita de um clube, estrutura. E aí... E eu fui muito sincero com eles, eles falaram, não, não, nós vamos te dar todo esse suporte aqui. Legal. Aí eu fiquei três meses, Chico. Só treinando? Só com... É... Eles com uma nutricionista, treinando preparação física, tal, tal, tal. Aí eles... Bom, agora começa. Pau na máquia. E resumindo, eu... Você foi bem lá, né? Em um ano e meio, eu me tornei o segundo maior artilheiro da história do clube. Caraca! Eu fui em... Em 65 jogos, eu fiz acho que 44 gols. Pô. Né? Uma média... Pô, muito boa. Muito boa. Média muito boa, sim, né? Você tem mais gols que eu. Quase um gol por jogo. Eu fui... Eu fui... Eu fui artilheiro em quase todos os campeonatos que eu disputei com o... Lá no Brasiliense. Aí depois teve um jogo que acatou com uma punição minha. Um jogo da... Da Ferroviária. Da Ferroviária. O Elano era o técnico. Elano era o técnico da Ferroviária, né? E assim... E era um jogo da série... Série C pra subir pra B. Não, era... O próximo era... Se a gente ganha esse, o próximo era o jogo... Pra subir pra B. Que era pra subir. Só que assim... Era uma final a gente e a Ferroviária. Porque a Ferroviária tinha um time muito bom também. Sim. E a gente tinha um time... Resumindo, eram os dois melhores times da série D. Tinha um jogador conhecido lá no Brasiliense nessa época. Tinha, tava o Jorge Henrique... Tinha o Carlos Eduardo... Radamés. Radamés. Tinha... Tinha vários jogadores que já passaram por... E aí teve um rolo lá nesse jogo. Aí teve um... Um rolo de um pênalti, né? Que foi fora da área, nitidamente, né? E... O bicho pegou. O bicho pegou. Aí depois, por exemplo... Depois... Vou resumir pra gente não ficar se estendendo muito. Sem o auxílio do VAR, né? O juiz deu a falta. O Bandeira também... Eu acompanhei o juiz. O Bandeira falou que foi falta. O quinto árbitro, que era da cidade, falou que foi pênalti. Lá do outro lado do campo. Ele devia ter uma visão do... Além da alcance. Visão que faz curva. Do homem de ferro. Aqueles terrosos do Superman, né? O biônico. É. Mas ali eu acho que é um jogo que... Desculpa eu falar, mas... Tinha algum problema, né? Algum problema tinha naquele jogo ali que tinha que acontecer. E aconteceu. E acatou que eu... Depois de 16, 17 minutos... O jogo parado, sem o auxílio do VAR. O juiz, que já tinha dado a falta... Vai lá e coloca a marca na bola... A bola no pênalti. Ou seja, qual propósito ele fez? Da onde vem a informação? Da onde vem a informação e como? Por que que foi pênalti? Né? Não, ele botou e falou, foi pênalti e a minha opinião é pronta. Aí eu fiquei mais um tempão na bola. Aí você foi expulso, né? Ele me expulsou. Acaba o jogo, tem um tumulto. Né? O Radamés fica me segurando ali pra mim não chegar no árbitro, pra mim não ir perto do árbitro, né? Porque às vezes... Vou mentir, às vezes eu poderia chegar até... Não sei, né? Às vias de fatos. Às vias de fatos. Mas... O cuspe jamais na minha vida. Porque pra esclarecer, você foi punido por causa do cuspe e de repente... Eu fui punido por dois artigos, pelo cuspe e pelo... E por agressão. E pela agressão. Tá. Porque ele relatou na súmula. Ele relatou. Aham. Só que o jogo era transmitido, eu vi. É, tem imagem, hein? Aí eles, por todos os ângulos, eles viram que não tinha como eu cuspir no árbitro. Aí beleza, tiraram o cuspe. Retiraram. Então ele já mentiu na súmula ali, né? É. Ele já mentiu na súmula. Aí depois vieram pela agressão. Ah, não tinha agressão. Ah, mas teve agressão verbal. Ah, então... Então, 180 dias. Seis meses de punição. Aí eu perguntei no STJD. Poxa, 180 dias? Se a gente for punir jogador que xingar verbalmente por 180 dias, não tem futebol. Mas mais hoje no Brasil tem que pegar e acabar. Já era. Né? E nisso, nisso, poxa, eu tava num momento da minha carreira, pra mim, né, feliz, cara. Eu tava fazendo gol, sendo atilheiro, bem com minha família, numa cidade legal, a minha família estabilizada, um clube que já me dava muito suporte moral, que é o que o jogador gosta, né, de chegar no clube, ter moral com os torcedores e tal. Que legal. Aí vem esse perrengue. Aí eu comecei a ficar mal, né? Porque, tipo assim, eu... O Chico, eu me senti um cara condenado sem fazer nada, cara. Eu fui condenado. Eu não podia entrar num estádio. Eu não podia entrar no CT, eu não podia fazer nada. Você tinha que ficar em casa. Eu ia ficar na minha casa. Como se fosse preso mesmo, né? Como se estivesse preso. Ou seja, eu fui condenado se eu tivesse, pelo menos, feito, né, coisa que jamais eu faria. Porque é cuspir numa pessoa, nem num cachorro, nem num chão. Não, e você tá aqui reconhecendo várias coisas que você fez, né? Eu acho que você... Você estaria arrependido e feito... É, fiz, no circuito e tal. E outra coisa, se eu tivesse feito isso, a primeira coisa que eu tivesse feito, que eu... Depois de algum tempo, na hora, eu não sei, mas era ter pedido desculpa, perdão... Com a cabeça fria, né? Com a cabeça fria, né? Porque no cara do jogo ali do tumulto, você esquenta mesmo. Eu tinha acabado e ter feito... Até ir à casa do árbitro. Não sabia onde, mas eu fazia questão de ir até à casa dele. Te desculpa. Né? Mas você não fez e se sentiu injustiçado. Mas aí... Eu me senti injustiçado e o meu contrato acabando também, né? É... E o Brasiliense me deu todo o suporte, todo esse tempo, né? Eu tinha seis meses a mais de contrato. O Luiz Estevam, que é o presidente, falou, olha, Zé, você faz o seguinte. Vai pra casa. Eu vou te pagar certinho. Aqui não vou faltar um dia com os seus compromissos que aconteceu. Que eu vi a sua inocência, acredito na sua inocência, né? E a gente não vai deixar de te pagar, porque você não tá... Porque eu poderia muito bem te mandar embora por justa causa, até porque você foi condenado E corre condenado. Eles podem ir embora, mas eu não vou te mandar embora. Eu vou te pagar certinho. O cara foi bem. E ele me deu seis meses ainda na mão. Pegou e me deu seis meses de uma vez. Você vai pra casa. Vai descansar. Porque ele viu também que eu não tava bem. Já... De cabeça. Minha cabeça. Sim. Eu já não brincava mais com meu filho, eu ficava deitado na cama o dia inteiro, né? E aí você foi percebendo que tinha alguma coisa errada. Eu fui percebendo que era uma tristeza, Chico, sabe? Eu não conseguia... Não tinha mais... Sei lá, tinha perdido o tesão das coisas, cara. Eu não queria sair de casa. Minha esposa chamava o pai no shopping, no restaurante. Eu não... Não se animava. Eu não queria sair, sabe? Eu simplesmente... É... Às vezes eu queria até dormir em quarto separado, né? Ficar sozinho. Caramba. Você procurou médico? No começo, não. Aham. Né? Porque eu não aceitava, né? Eu achava que eu tava... Quando é que você se dá conta de que tinha um problema mais sério? Isso aconteceu em dezembro. Tá. Em fevereiro. Né? Em fevereiro eu já tava num... Depois de uma tentativa de suicídio... Oxi. Chegou nesse ponto? Cheguei. Nesse ponto, Zé? Foi isso. Ele não tinha nem falado pra gente fora do ar, né? Depois de uma tentativa de suicídio... Lá na... Fazenda... A minha sogra... Eu peguei uma corda, né? Não me recordo disso, ó. Peguei uma corda. Lembra que é a corda. A corda, a corda no momento. A corda vermelha. E pra mim a vida ali já não tinha mais sentido, sabe? Que isso, Zé? Caramba. É. Porque depressão é uma coisa que elas... Não dá pra explicar o que é, Denilson. Eu não consigo te explicar o que é. Porque muita gente... Eu mesmo, né? Achava que depressão era frescura. A falta do que fazer, né? Sim, sim. E eu senti na pele, na verdade, que era depressão, né? E a minha veio pra... Me derrubar de verdade mesmo, né? Não sei se foi um processo que Deus colocou na minha vida, cara. Porque eu creio que sim. Eu só lembro de eu... Aí acordam. Aí eu lembro da minha sogra gritando. E nisso que ela gritou, meu irmão... A hora que eu fui, meu irmão pegou e me abraçou. E conseguiu te liberar ali. E conseguiu, né? Aí nisso meu pai e a mãe estavam do lado também. Aí... Foi um período de filho de Deus. Período que a gente passou... Porque acatou com um período. Como a gente disse ali na sala, acatou com um período profissional e financeiro também. Né? Tenho vergonha de falar? Muita gente tem vergonha de falar. Não precisa ter vergonha nenhuma. Muita gente tem vergonha de falar que passou por problema. E eu não tenho nenhuma. Não precisa ter vergonha nenhuma. Eu até... Ao contrário. Eu até acredito que eu falando isso até ajudo, né? Alguns jogadores hoje em dia a pensar mais no seu futuro. Não tem dúvida. Né? Com certeza. E... Aí depois dessa tentativa, procuramos um médico. Aí foi onde comecei. A tomar remédio aí. Uma dosagem muito alta. Onde eu era... Eu fiquei um... Na verdade um viciado, né? Com os remédios. Porque o remédio era muito forte. O remédio eu tomava ele agora. Na hora que eu fazia cinco a xícara, dava... Dois minutos eu já tava dormindo. E tipo assim... E aí eu... Quanto tempo de tratamento, Zé? Seis meses. Seis meses? Seis meses tratando. E eu saí da cidade. Eu fui lá pra fazenda, né? Com... Com minha esposa, com meu filho. Eu não queria ver ninguém. Eu não queria ver nada e ninguém mais. Porque pra mim tinha perdido o sentido de tudo, cara. E... Eu falo que foi assim, Nenius. Quem sofre, né? Lógico que eu sofri bastante, né? Na depressão. Mas quem sofre muito mais é as pessoas que estão do nosso lado, cara. A família, né? E... E vendo todo esse cenário hoje que eu vivi, é... Por isso que eu falo pra você que Deus não quer o mal de ninguém. Eu acredito muito nisso, né? Deus, Ele, às vezes, Ele... A gente coloca num processo que... Ou é pra você, né? Dar valor. Ou é pra você aprender, né? Outro tipo de coisa. 98% das pessoas que eu achei que eram meus amigos. E que... Estavam comigo pelo... Pelo zero. Pelo zero. Legal. Pelo Zé que dava risada. Engraçado, gente boa. Engraçado, gente boa. Todo mundo sumiu, Nenius. Nessa fase? Todo mundo. Até hoje. Até hoje. Não vou... Eu não tenho vergonha de todo mundo e... As pessoas que eu menos esperei... Que eu nem sonhava. Que você achava que tava lado a lado. Que... Que era amigo meu. Foram as pessoas que surgiram num momento mais difícil da minha vida. Desapareceram? Os que eu achava que era de verdade... Vazaram tudo. Sumiram. Acabaram. E os que você, de repente... Nem visita recebia, Nenius. Nem visita. Né? Nem visita. E os que eu... Nunca imaginei... Que eram meus amigos que tavam ali comigo, lado a lado. Que se eu falava... Poxa, se eu precisar, esse cara vai estar comigo. Foram... Os mais ponta firme comigo. É muito louco isso, né? E assim... Serviu muito pra mim, sabe? Assim... Por um lado, foi muito... Assombroso. Né? Viver esse momento. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, cara. Porque... Eu sempre fui conhecido pelo meu lado alegre. Brincalhão. Você mesmo... Pô, chega ali e a gente brinca, né? E eu... No mundo da bola, eu sou conhecido como o cara que mais brinca. Que brinca... Pô, eu fico brincando de Big Brother. De... Eu chego direto, eu brinco com o Chico. De troca a ideia. De internet. E aí... E você vê... Poxa, você é love, cara. Passando isso, cara. Né? Aí eu lia... Aí eu... Saí um pouquinho também da internet, né? Porque... Você recebeu apoio na internet? Ou você nem divulgou esse problema? Que você teve? Não. Aí vai vendo aí... Quando eu... Resolvi procurar um médico. Né? Sim. E recebi coisa... Aí me ligou uma... Um pessoal do UOL. Né? Não sei aonde eles descobriram. Descobre. Descobriram. A imprensa descobre. Aí a mulher me falou, né? Não é o lado dela. Ela trabalha... Ela é setorista hoje no Santos. Ela que publicou uma... De cacheadinha noiva. A Gabriela. Isso, a Gabriela. É. A noiva do Lucas Muzete. Ela falou, poxa, Zé, você... Cara, se você... Abrisse... É, falasse isso. Você ia ajudar tanta gente, cara. É. Você ia... Porque o futebol hoje é o que mais tem. A gente sabe disso. A gente tem que ganhar mil, mil e quinhentos reais e não recebe há três meses e a família está passando. Passando, é. Né? Falta esse apoio no clube hoje? Hoje eu estou vivendo o verdadeiro futebol. Aham. Hoje eu estou vivendo. É, porque eu falo para as pessoas que... Eu estou vivendo hoje, por exemplo, hoje eu estou jogando no Iguatu e eu estou vivendo a realidade do futebol hoje. Eu vendo meus companheiros de clube ali, hoje eu estou vivendo a realidade do futebol. E ela é dura. Que é a realidade de 95%, né? Ize, e você passou pelo auge do futebol, né? E você está vivendo esse momento hoje, você falando. Meu sonho, eu vivi... Poucos jogadores, de repente. Na verdade, eu realizei meu sonho, Denis. Exatamente. Eu joguei no meu clube de coração, fui campeão da Libertadores, fui campeão do Copa do Brasil de um título que o Santos não tinha nem na época do Pelé. Entendeu? Eu vivi meu sonho e o sonho do meu pai. Na verdade, eu queria viver o... Na verdade, o que eu mais queria era viver o sonho do meu pai. O Zé. Sabe, era jogar no Santos e dar para ele, sabe? Isso você conseguiu. E nisso eu vivi o meu junto com o dele. Estou falando de uma coisa que eu, obviamente, desconheço. Nesse momento seu de profunda depressão, esse sorriso que você mostrou agora, falando do sonho que você viveu como jogador de futebol, isso na tua mente você não conseguiu? Você não conseguia resgatar isso para ver se você dava ali um respiro, irmão? Eu não pensava nisso. Não conseguia? Ela é uma doença, eu falo assim, ela é maldita e silenciosa. Ela te mata aos poucos, né? Todo dia ela vai te matando um pouquinho. Todo dia ela vai tirando... Ela tira duas coisas que são fundamentais da nossa vida, que é o prazer e a vontade. Uma pessoa acho que ela não tem prazer de fazer, por exemplo, se você não tiver prazer de ser no seu trabalho, prazer de, por exemplo, de estar com sua esposa, com seus filhos, vontade de brincar com eles, vontade de fazer alguma coisa com eles. Eu não tinha, eu não tinha nada disso. Eu era um cara... E eu cheguei a 135 quilos. 135 quilos? É. É, porque você estava... Não queria fazer nada. Hoje eu estou com 89 quilos, que é o meu peso de jogo. Sim. Eu cheguei a 135 quilos, eu comi um bolo de um quilo por dia. Caraca. E às vezes eu acordava um dia, eu dormia três dias, assim, por causa dos remédios, e eu achava, na hora que eu acordava, eu achava que eu era naquele mesmo dia. Caraca, Zé, que loucura isso, hein? E você... Aí ela me ligou, e falou, poxa, Zé, eu... Não, não, não vou falar disso, não. Eu sei que depois eu vou ter muita rejeição. Você ficou com medo de expor o tema, o assunto? Ah, eu fiquei com medo e com vergonha, né? Sim. Vergonha pelo lado... Porque a internet hoje é muito dura, cruel, né? Ah, sim. Por exemplo, muitas pessoas iam falar aí, tá vendo? Não dá valor no dinheiro, tem que se ferrar mesmo, né? Sim, sim. São assim, né? Infelizmente. Infelizmente, são assim. Né? Só que... Aí eu acordei um dia, cara. Né? Eu estava sentado, eu lembro até hoje, eu estava sentado, eu tenho um pesqueiro lá, eu estava sentado. Porque eu gosto de falar que é o lugar de reflexão meu, sabe? Sim. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Não estou nem em futebol mais, não. Liguei para ela, falei, quando você quer fazer a... Para a Gabriela. Liguei para a Gabriela, falei, falei para ela, quando você quer fazer a matéria? Ela... Agora, se você quiser. Fala, então, eu reúne o... Porque era na pandemia. Então, a gente vai reunir aqui, a galera... Elas eram um em três, né? Com uma especialista nisso, nesse tipo de depressão, né? E eu. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, né, Chico? Falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Eu estou no final da carreira. Eu não vou ganhar mais dinheiro com bola. Não vou. E eu... Eu sou... Sou muito realista, né? Na minha vida, né? Eu não vou ganhar mais dinheiro com bola, cara. Nunca fui craque na minha vida. O que eu tinha para jogar e o que eu tinha para viver de futebol, eu vivi. E bem. Né? Vivi bem. Né? Hoje eu estou jogando por necessidade. Né? Não tenho vergonha nenhuma e falo abertamente. E... Você me dá uma coisa? Se eu puder ajudar tanta gente, eu vou ajudar. Porque no futebol eu não vou ajudar mais ninguém mesmo. Você quis dar um testemunho para ajudar. Eu não preciso demonstrar quem eu sou, o que eu fiz, o que eu sou capaz. Preciso provar o que eu sei fazer, o que eu não sei, né? Preciso. E qual foi a repercussão dessa entrevista, Zé? Ah, teve bastante. Teve até uma matéria muito grande com o Petro. Nivaldo Preto, não? Nivaldo Preto. Nivaldo Preto? É. Teve uma matéria gigante com ele. Sobre... A gente foi até a Vila Belmira. A gente fez no campo da Vila Belmira. Que legal. A matéria. O Santos cedeu todo o espaço. Após essa repercussão que você está contando, você recebeu mais apoio ou você sentiu essa crueldade da internet? Os dois. Na mesma medida, irmão? É. Sério? É assim. Você viu como é que o mundo é cruel, né, mano? Eu recebi, na mesma medida, assim... Preconceito. Muito preconceito e muita gente falando que, sabe? Porque eu sempre fui um cara brincalhão, sabe? Fanfarrão. Sim. E nem que fala, tá vendo? Merece, ó. Fanfarrão e tal. Só que, por exemplo, eu sempre fui alegre, Chico. Então? Tipo assim, eu dava valor de chegar no CT porque, pô, pra mim que ali era... Era o sonho, pô? Eu vim, pô, tô hoje de bom, cara. Tô do lado do... Tô ganhando pra fazer o que eu amo, cara. É. Sabe? Você pode dizer que hoje você tá recuperado, que você tá curado ou é uma coisa que você precisa de um acompanhamento? É. Na verdade, a depressão, você convive com ela pro resto da vida. Sim. Agora, existe engatilhos. Aham. Sim. Né? Mas hoje, mentalmente, né, hoje, graças a Deus, né, ainda tomo as medicações, alguns. Sim. Né? Porque eu não posso parar. Mas mentalmente, hoje eu tô bem, sabe, muito bem, treino. Mas só que, assim, é... Infelizmente, prejudica muito o lado físico. Ah, sim. Imagino. O lado do... Por conta da medicação, você disse? Não o lado... E isso? Não o lado de você jogar, mas o lado da recuperação. A recuperação é muito lenta. Então, você acaba que... Perdendo ainda um pouco, né? Aí, fiz essa matéria tudo, aí o presidente do Santos me chama, né, o Rueda. Né? Me chama não, né? Eu estive na vila, aí ele me chama pra ir lá no gabinete dele. Né? E eu tava me recuperando ainda, não tava nem... Bom. Não tava ainda... 100%? 100%, né? Aí, tava eu, meu pai, o Taveira, ele, meu irmão, minha esposa. Todo mundo, assim, o Rueda com essas palavras, ele fala, olha, se você precisar da nossa estrutura pra se recuperar, e depois, quem sabe, você se recuperando, a gente, né? Sei lá, vai que você possa ser um novo Ricardo Oliveira. A gente deu um... Sim. Oportunidade, é. Quando ninguém dava nada. É verdade, é verdade. Poxa, eu falei, pô, legal pra gente, obrigado, né? Acho que foi uma forma de gratidão por tudo que eu fiz pelo clube e por ser Santista, só que eu tive uma decepção enorme com ele. Ah, é? Com o Rueda? Ele não atendeu nem o telefone. Poxa. Antes da matéria? Não. Ele falou tudo isso pra você. Depois que eu tava bem. Ele falou tudo isso pra você e depois... E depois nada? Depois que eu tava 100%, eu mandei uma mensagem pra ele. E nada. Falei, Rueda, eu posso... Usar as instalações? Usar as instalações pra me voltar... Treinar e tal. Treinar, porque com certeza, clinicamente, ali eram... Pô, os caras iam cuidar de mim. Claro, claro. Animicamente também. Você ia estar num lugar que te fez... Quando você foi mais feliz, isso pra tua cabeça ia ser... Isso, Santista, assistir os jogadores, às vezes... Não, isso pra você ia ser incrível. Sabe, pra mim ia ser uma coisa mágica. É incrível. Ia ser incrível. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falou assim... Não, não, eu vou... Daqui a pouco eu te ligo e tal, tal. Falei, beleza. Isso daqui a pouco... Até agora. Nunca aconteceu. Sério, Zé? Nunca aconteceu, cara. Só que eu não vou deixar de ser Santista, cara. Não vou deixar de amar o clube. As pessoas passam lá. Porque o clube... Com certeza. O Wilson é uma gente de coração. O clube tá no meu coração. Eu te entendo. Não, obviamente, isso nem cabe a comparação, mas eu te entendo. As pessoas... Eu te entendo, né, Chico? Mas eu entendo. Eu sei que você teve esse... Eu entendo. Um problema também... Te entendo isso. Quase que parecido, né? Machuca, né, mano? Nossa! Machuca demais, né? Cara, e... E... Quando ele fez isso, eu tive um gatilho, cara. É, porque machuca, machuca. Quando ele fez isso, eu tive esse gatilho. Sabe? Falei, caramba, cara. Tudo que eu... Assim, né? Eles dão mais valor em um jogador de 17 anos que é vendido por milhões do que um cara que deu título, que deu alegria, que deu... É... Tintas. E hoje o futebol, na verdade, é assim, né? Com todo o respeito, Denilson. Hoje o futebol, na verdade, ele é mais um negócio do que uma paixão. É paixão para os torcedores, mas, por exemplo, dificilmente nós vamos ver times hoje ganhando títulos, times que antigamente ganhavam títulos, hoje ganhando títulos, porque o cara hoje pensa em fazer o jogador, vender, em manter o clube bem financeiramente, estruturamente, mas... E deixar o torcedor de lado, que o torcedor quer comemorar o título, né? O torcedor, poxa, quer viver o título, né? E você falou aí em algum momento do problema financeiro. Eu queria que você contasse, do teu jeito, a relação que você tem com o pai do Neymar. Que ele em algum momento te ajudou nesse sentido. Você estava passando por um probleminha e deu no teu coração de falar, pô, estou passando por um probleminha, pode me ajudar? E que ele te ajudou. Olha, eu... E quando aconteceu, né? Que teve esse... Esse fato, né? Sim. Saiu também na imprensa. Essa é uma matéria gigantesca também. O pai do Neymar tinha feito o que fez por mim. Mas o que o pai do Neymar fez por mim, cara, é... Eu não sei nem o que dizer, entendeu? Em palavras, cara. O que ele significa pra mim, cara. Eu não sei explicar pra você e pro Chico hoje. Falar do pai do Neymar, cara. Na época que você jogava com o Neymar, você tinha uma relação com ele? Eu tinha Chico, mas eu não tinha nada. Sabe, ele gostava bastante de mim, brincava bastante comigo, sabe, mas... Porque ele não te ajudou por acaso. Provavelmente você... É. Ele viu em você um cara do bem, enfim, que ajudou o filho dele em algum momento. Mas o que ele fez é... É coisa muito grande. É coisa de Deus, irmão. O que ele fez é tipo assim, é... Aí o cara vai falar, ah, mas o cara tem dinheiro, pena não é nada. Mas quantos desses não tem hoje e que tem oportunidade? Mas é pelo gesto. E não faz. Não é o dinheiro. O cara é o gesto, né? Mas o que ele fez por mim, praticamente, ele, assim, eu não tenho nem vergonha nem nada de falar, ele salvou a minha família, cara. Salvou a minha família, deu um novo rumo, deu uma nova projeção pra gente, sabe? Que bom. E... Eu chamo ele de tio, né? Até se ele estiver nos assistindo aí, mandar um grande beijo pra ele. E dizer o quanto eu amo a vida dele, cara. O quanto eu oro pela vida dele, o quanto eu rezo. Não só por ele, mas pela família dele. Bonito. Né? Porque foi uma coisa de desespero, não é de... Na verdade, vou te falar, na verdade, quem pegou o telefone e ligou, na primeira, na verdade, não foi nem eu, foi meu pai. Porque eu falei, não vou ligar, nunca. Orgulho, né? Nunca que eu vou ligar. O meu pai foi, ligou. Ele falou, lógico, fala pro Zé me ligar. Aí, em início, eu liguei, ele marcou essa reunião comigo e... Muito legal. E assim, aquele... Não sei, Chico, não sei, Denis, não sei o que... Assim, a palavra que eu possa usar pra falar o que esse cara significa na minha vida e na vida da minha família. Não só na minha. Porque se graças a Deus hoje meu filho tá bem, minha esposa tá bem, lá em casa as coisas estão correndo bem, é graças a ele. Legal te ver com esse sorriso, mano. Foi desse relato seu aí. Legal, emocionante, bom. É, a gente tem um momento aqui que eu acho que não cabe momento melhor pra poder... Você ia falar sobre gratidão, esse sentimento de gratidão que você tem com a família do Neymar. A gente fala muito sobre isso aqui no podcast. A gente traz o convidado pra falar da vida profissional e também trazer um pouco da vida pessoal. Porque o Zé Love, todo mundo conhece o Zé Love como atleta. E esse relato que você acabou de contar pra gente, da nossa parte, a gratidão, agradecimento de você estar aqui, porque engrandece demais o nosso projeto, que é o podcast. A gente teve várias pessoas de convidados aqui. Todo mundo traz um aprendizado pra nós, né, Chico? Todo mundo traz alguma coisa de aprendizado, além da fama que todo mundo conhece. E a gente tem um... A gente sempre faz uma homenagem ao convidado. Eu acho que, mais uma vez, vai cair muito bem essa homenagem. Por favor, John. Oi, amor. Tudo bem? Saudades. Já vai fazer quase um mês que nós estamos distantes, mas já já vamos estar aí juntinho com você, em Iguatu. Queria dizer que nós somos, acho que, os seus principais fãs, nós e seus pais. Estamos sempre na torcida por você. Tenho certeza que você vai brilhar muito nessa nova etapa, que é no Iguatu. E a gente está muito, muito, muito orgulhoso de você. Nós te amamos muito, estamos com muitas saudades. E é isso aí. Boa sorte nesse ano de 2023. O Brasileirão Série D. Tenho certeza que você vai se destacar no campeonato. Você é um homem muito dedicado em tudo que você assume compromisso. E nós te amamos muito. Manda um beijo pro papai. Ti? Te amo, já já estou aí. Isso, filho. Oi, tio padrinho. Estou aqui pra te desejar boa sorte na sua nova temporada e dizer que eu estou morrendo de saudade. Daqui a pouco eu vou estar aí pra te visitar, viu? Te amo. Não tem preço, irmão. Eu acho que não tem preço. Depois desse relato que você contou pra gente aqui no podcast. Como é que você recebe essas palavras? Ver a esposa, ver o filho, ver a filhada. Falando com tanto amor sobre você. Olha, Denis, eu estou onde eu estou. E eu se agradeço. É igual a tu por dar confiança na minha oportunidade. Mas eu só estou lá por causa deles, cara. Eu só estou jogando futebol ainda. Que nem eu disse aqui pra vocês. Pela necessidade, né? E pra poder me melhorar da deles. Porque por mim eu já tinha parado lá atrás, cara. E assim, eu... Eu vim de baixo, sabe, Denis? E pra mim... Voltar a viver lá embaixo não tem nenhum problema. Você entendeu? Sim. Eu vim de baixo e pra mim voltar a viver lá embaixo... Eu, pra mim, não vejo problema nenhum. Mas eu quero dar uma vida digna pro meu filho, cara. Minha esposa, sabe? A vida que o meu pai... Fez de tudo pra... Pra poder me dar, né? Porque eu lembro que... A gente não tinha nem cem bancos, Denis. Nem cartão em banco. A gente não tinha. O meu pai ficava na porta do banco... Esperando chegar alguém... Que tinha cartão. E dava 60, 70 reais pra aquela pessoa... Depositar pra outra pessoa... Pra um jogador, no caso. Esse jogador... Sacar e me dar. Porque a gente não tinha conta. Conta nem em banco, cara. Porque meu pai tinha nome SUS, minha mãe... Né? E se... Tem um motivo hoje de eu estar jogando futebol... E passando o que eu tô passando... Sabe? Porque, cara... Não é fácil. Você sabe que... Quando você atinge um nível de... Você joga lá em cima e depois você... Lá lá embaixo tem que ter muita... Tem. Tem que ter muita cabeça, assim, sabe? E... E assim eu... Hoje lá vivendo com os meninos, né? Eu... Até gosto de chegar brincando... Brinco com os meninos dos lados, né? Porque hoje eu falo pra eles, né? Porque eles acham que... Poxa, o Zé tá... O que o Zé tá fazendo aqui? E eu falo pra eles... Eu tô aqui porque eu preciso. Eu tô aqui da mesma forma do que vocês precisam... Tá aqui, eu preciso. Porque se eu não precisasse, eu jamais estaria a 2.500 quilômetros da minha esposa e do meu filho, cara. Eu jamais estaria longe do meu filho, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Saudade danada, cara. E... E... Todo dia, gente... Eu... Tenho que ficar falando... Fico falando com ele pro vídeo, brincando, sabe? Não é a mesma coisa, né, Denilson? Não é, lógico que não. Né? A gente viu o vídeo ali... Mas... Mas... Eu posso falar isso, Denilson. Eu só tô jogando futebol ainda hoje por causa disso. Mas se prepara que tem mais gente pra falar. Ah, não. Segura. Oi, Denilson. Que prazer, que honra gravar uma entrevista pro meu filho. Uma mensagem pro meu filho através do seu programa. Sempre fui teu fã. Sempre gostei de jogador bom de bola. Não importa o time que jogue. Você é um craque. Que emoção que eu estou sentindo de poder gravar, mandar uma mensagem pro meu filho. Falar pra ele que eu sou o torcedor número um dele. Quando meu filho foi pro Santos, Denilson, eu sou cientista. Aquilo pra mim foi a maior emoção da minha vida. De ver meu filho ser campeão paulista. Bicampeão paulista. Campeão da Taça do Brasil. Da Copa do Brasil. Campeão da Libertadores de América. E eu lá assisti no jogo. O pai cambu foi pequeno pelo meu tamanho. Fiquei tão grande lá dentro que o campo era pequeno pra mim. De tanta emoção. De tanto orgulho. Meu filho, Deus te abençoe. Eu sou o torcedor número um seu. Você sabe disso. Estou aqui do teu lado pra que deve é. Te amo muito, meu filho. Você é meu herói. Você é meu ídolo. Você é meu jogador. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, Denilson. Obrigado, Chico Garcia. Deus abençoe vocês por ter lembrado do meu filho pra fazer essa grande homenagem. Muito obrigado. Olá, Denilson. Que prazer poder participar do seu programa. Saiba que eu sou tua fã. Ainda mais, eu quero te agradecer você pelo carinho com meu filho. Esse guerreiro que tá aí do seu lado. Fiquei muito feliz de poder participar junto com vocês e desejar pra vocês, Zé, nesse início de campeonato, que seja de muitas vitórias, conquistas e que você tenha a oportunidade de poder fazer aquilo que você mais gosta, que eu sei que é jogar. E eu fico contando os minutos pra poder assistir você. Viu? Que Deus te abençoe e te amo muito. Beijo. Aí quebra. Pai, mãe. Pai, mãe, não tem jeito. Filho, esposa. Moleque Zé Love. Só uma homenagem pra você, meu querido. Eu soubesse que eu tinha vindo, não. Se eu soubesse que eu tinha vindo, não. Só uma homenagem pra você, meu parceiro. Coisa boa, irmão. A sensação que eu te conheço há 30 anos, irmão. A gente se encontrou, acho que duas vezes, eu acho, na vida. A gente se conhece pela carreira. Parece que a gente se conhece há um tempão, desde a hora que você entrou ali na sala. Sorriso, a leveza, a brincadeira. E como sempre, a gente gosta de homenagear as pessoas que passam por aqui. E esse tipo de homenagem, eu acho que é a que mais marca. Justamente pela correria da profissão, trabalho, longe da família. Dizem só um ouvir um, valeu, meu filho. Obrigado, meu marido. Pai, te amo. Isso faz toda a diferença. É por eles, meu Deus. Eu acho que com você também foi a mesma coisa. O primeiro sonho nosso era dar uma casa pros nossos pais. Exatamente. Dar uma vida melhor pra eles. Eu ainda não era casado. E eu falo que eu nunca pensei em mim. Eu acho que eu deixava você vir por último, sabe? Porque pra mim tava tudo bem, cara. Pra mim tava tudo bom. Ah, tem arroz com mortadela, tá bom. Tá bom. Arroz, se tiver só arroz, tá bom. Sabe? Eu nunca tive luxo. Nunca vivi no luxo. Né? Lógico que a gente quando tem a oportunidade de ter uma vida melhor, né? A gente gosta de, né? E experimentar, né? Algumas coisas que a gente... Tinha curiosidade. Nunca sonhou na vida, né? E é isso, cara. O que eu tenho pra falar é isso. Eu tô no final da minha carreira, né? Torço pra que eu tenha força pra jogar mais... Vai ter. Mais um ano aí. Dois, não sei. Né? Eu acho que vai ser no tempo de Deus. Mas se eu também ver que... Tá difícil e... Né? Justamente o que eu falei pro Chico dos... De medicação e das coisas que a gente acaba... Vivendo e sofrendo por causa disso, né? É correr atrás, né? Deus vai abençoar, irmão. Eu sei que assim que... Uma coisa eu... Eu posso ter perdido lá atrás, né? Mas eu... Uma coisa que eu tenho... Né? Que é onde eu vou e as pessoas sabem é... Que eu chego é o diferencial meu. Que eu gosto de... Chegar e transbordar alegria. Não perde isso, não. E... E não desistir nunca, né, Rafael? É o que o Muricy sempre falava pra mim. Né? Na época quando ele me tirava, ele falava... Cara, você não desiste nunca. Você vai em tudo. Eu falo... Né? É o que ele falava pra mim e... Pegar esse gancho. Aí eu falo... Aí eu contei a história de tudo. Porque pra vocês, né? Quantas... Quantas oportunidades que eu tive pra desistir aqui de dar bola, velho? Rodando aqui, batendo ali, batendo ali, lá, sofrendo aqui, blá, e tá... E tô aqui ainda, cara. Firme e forte. Né? Num lugar hoje que, lógico, é uma estrutura bem mais, assim, a nível baixo do que... Não do que eu era acostumado. Porque eu, tipo assim, eu acostumo com tudo, né, Denilson? Tem um carinho de todos lá? Carinho de todo mundo, cara. Todo mundo brinca comigo, né? Às vezes, os meninos até ficam meio assim de vir conversar comigo, eu falo... Pelo amor de Deus, gente. E eu que tô precisando, vocês conversam comigo, porque eu tô sozinho aqui, não tem ninguém. Né? Mas... Obrigado, cara. Pegar esse... Obrigado, Chico. Obrigado. Tamo junto. Com vocês? Tamo junto. Tua carreira é linda. Agora, principalmente agora o final, que pra mim... Eu vejo que tudo valeu a pena, cara. Que bonito, irmão. É pra te dar um gás aí. Sabe, acho que tudo... Tudo que eu fiz, assim, depois que eu saí de casa e... E os perrengues que eu passei, né? As ajudas que eu necessitei, que eu precisei, né? E todos aqueles que... De alguma maneira me... Ajudaram tanto a jogar futebol, né? E hoje na minha cidade tem um senhor que é o Cafurinha, que foi com quem eu comecei, né? Mas tem o Taveira, que foi onde eu passei a minha carreira toda com ele. E ele suportando várias coisas, né? Isso eu tô falando fora a minha família, né? Pessoas que... Sim, sim. Você falou aí de pegar um gancho. Você contou a tua trajetória, uma trajetória vitoriosa, de altos e baixos, como é a vida de todo mundo. Mas o Muricy te falou uma coisa aí e eu queria pegar esse gancho. Ele falou que você não desiste nunca, né? E a gente fala, poxa, não tem bola perdida, né? A gente fala muito isso, né? Pô, pra aquele fulano de tal não tem bola perdida. Aquele cara não tem bola perdida. E levar essa frase pra vida, cara. Sabe? Você tava falando a tua depressão, tentou tirar a vida. E aí eu te falo, irmão. Numa posição mais confortável. Eu vivi o mesmo mundo que você. Eu joguei futebol, também saí do nada. Tive os meus problemas, como todo mundo tem. O Chico teve. Enfim, todo mundo tem os seus problemas. Mas eu acho que essa frase, ela cabe muito, cara. Não tem bola perdida. Na vida, né? E você mostrou isso, irmão. Na vida. Então, carrega essa frase, irmão. Não tem bola perdida. Você vai jogar mais um, mais dois e se parar, Deus vai abrir uma porta, fecha uma janela, abre uma porta, fecha uma porta, abre uma janela. Pra cima deles, irmão. Não deixa mais a depressão te pegar, irmão. A vida é muito valiosa, meu parceiro. É, e é o que eu tento fazer. Eu sou um cara muito chucrão, né? Eu falo assim... Eu sou um cara muito bom de interagir com as pessoas pessoalmente, mas na internet, assim, eu sou... Em termos de histórias, em termos de fazer, tipo, alguma coisa assim. Eu sou muito ainda chucrão, né? Não tenho essa habilidade toda, né? E... Não é habilidoso? Não, que nem vocês têm, né? De falar, de... Pô, vocês... Esse mundo comunicativo, né? E hoje é a era essa, né? Hoje é a era essa, né? Então, eu também pedi várias oportunidades aí pra... Posso te falar? Uma parada? Quanto mais natural você for, irmão, é melhor. Pra várias pessoas aí... Ficar pensando em não gravar e não... É, quanto mais natural você for... Não, eu falo assim, é... Assim, porque, tipo assim, o momento, né? É difícil, né? É, Daniels. E, assim, a gente busca... Por todos os lados alguma coisa, cara, né? Porque, que nem eu te disse, eu não tô lutando por... Pra mim, não tô lutando por eles, cara. E eu tento, da hora, tá falando com alguém, né? Pra fazer alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Né? E... Se Deus quiser, cara, as portas vão... Como você falou, vão abrir mais portas aí Pra gente poder tá... Tá fazendo outras coisas. Não tem a dúvida. Né? Mas... Você falou que o... Eu tenho certeza que tudo que eu faço na minha vida, Eu faço na... Com... Com uma intensidade, com alegria De tá fazendo aquilo ali, de tá honrando, né? Porque aquela pessoa que tá acreditando E colocando fé em mim Pra fazer aquele... Aquele trabalho, né, cara? Sim, sim. A gente tem que honrar, né? As pessoas que... Que nos honram, né? Como eu... A minha vida inteira, eu... Eu fiz questão de honrar o meu pai e minha mãe. O pai do Nermar te liga ainda? Vocês se falam de vez em quando? Eu falo muito com ele, por mensagem, né? Porque eu, assim... Eu não ligo muito, porque elas não sabem... Não, sim. Né? Porque foi bonito. Foi bonito. O cara querendo ou não tem muito compromisso, né? Com certeza. Porque foi bonito que ele fez. Foi. Foi. Na posição dele. A gente tá num momento gratidão, né? Eu vou falar... Vou falar... Foi extraordinário, né, cara? Pra mim foi uma coisa extraordinária que ele fez pra mim, cara. Eu voltei nisso, porque às vezes a gente ouve as coisas em relação a ele, ao filho. O de jogar bem, jogar mal. Se porta bem, se porta mal. O pai do Nermar faz assim, faz assado. E eu acho que a gente tem que colocar mais... Eu acho que ele... Eu tô falando por mim, tá? Tenho uma amizade também com eles. E todas as vezes que a gente conversa é sempre com muito carinho, muito respeito. Família toda sempre me trataram super, super bem. E quando a gente entra nesse assunto, é um assunto que, pô, as pessoas também têm a curiosidade de saber. Importante falar também desse lado, né? Porque, pô, você conheceu um montão de gente, cara. E um montão de gente também financeiramente resolvida. Muitas. E o pai do Nermar que te ajudou. Foi. Família do Nermar que te ajudou. Você poderia ter ajuda de qualquer pessoa. Na verdade, ele não me ajudou, Denilson. Na verdade, ele me salvou. A minha carreira toda, cara. Na minha vida. Tá entendendo? É. É assim, ele não me ajudou a ter um trabalho. Não, ele salvou. Tipo assim, ele tirou o fim, entendeu? Me salvou. Ele, pra mim, é assim, tem super-heróis. Ele, pra mim, é um pra mim, entendeu? É forte demais isso, é doido. Isso, pra mim, é... É como falasse que ele, pra mim, era um super-herói. Forte demais. Parabéns, viu, Zé? Obrigado, irmão. E eu levo essa palavra comigo sempre, Denilson. Não só com o pai do Nermar, mas... A gratidão, ela... Ela pega a gente sempre. Pega. Ela pega. Né? E por isso que eu... Graças a Deus, Denilson, eu nunca paguei mal com mal, cara. E te falo mais. Te falo mais. Eu falo porque eu carrego isso. Eles, no meu time todo nosso aqui, sabem disso, que eu valorizo muito. Essa questão do muito obrigado, da gratidão. Isso que você fez hoje, em relação a todos que falaram ali, enfim, família. Especialmente com o pai do Nermar, não tenha dúvida que isso enche mais o coração dele de satisfação, do que se você chegasse hoje, na reviravolta na sua vida e tal, 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 se você chegasse, ó, pai do Nermar, lembra daquela ajuda que você me deu? Toma aqui. Isso que você faz em reconhecer e ter a gratidão, acho que satisfaz mais ele do que propriamente se você chegasse com o dinheiro ali e desce para ele. Sabia? Isso é bonito. E nem todo mundo tem isso aí. Ou nem todo mundo tem a coragem de falar, poxa, obrigado. E às vezes é o que você precisa ouvir, às vezes. Um muito obrigado. Então, obrigado, Zé Love, por trazer, mostrar, contar. Ah, não posso perder a oportunidade, Chico, que eu ia falar na hora que você estava falando. Ele contou aí. Como é que é o nome da repórter? A Gabriela, vou pegar o sobrenome dela. Porque isso também é de uma generosidade, de um feeling da reportagem, do jornalista. Porque... E elas foram tão, assim... Entendeu, Zé? Elas foram, poxa, elas foram tão, porra, elas me levaram de uma maneira tão... Gabriela abriu. Sabe, elas falaram, Zé, não precisa. Só fala o que você quiser, vai levando... Só o que você quiser, aquilo que você não quiser falar. Eu falei, não, eu estou tranquilo. Gabriela Abrino. Isso. Gabriela Arantes Brino. Então, parabéns. Parabéns pela sensibilidade do assunto, porque encorajou o homem. Me arrisco em dizer que só está aqui também porque despertou esse teu feeling aí da reportagem e trazer aí à tona um problema que a sociedade vive, né? Não é o atleta profissional, não é... A sociedade vive isso. E que outros jogadores tenham a coragem também, porque é um problema atual que a gente precisa cada vez mais falar sobre. Muito bom. Os clubes precisam ter estrutura, precisam ter apoio. O menino que sai da base hoje, ele não tem estrutura necessária. Você mesmo relatou isso lá atrás já, da tua forma, o jeito que você agia com os clubes, porque não tinha preparo, né? Eu nunca tive estrutura... E isso é a grande realidade. A gente nunca teve de inocente. Meu pai morava na fazenda, né? Não teve estudo nenhum. E eu não tive estudo nenhum também. Eu não terminei também. Você passou por tudo, cara. Sabe? Então a gente conviveu com... A gente saiu do nada. Bum! E deu aquele bunho e a gente não sabia, cara. E você vai, 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 vai. As pessoas acham que a gente é robô, né? É, e você vai, vai, vai. E tipo assim, você conviveu com a realidade que você jamais imaginou na vida passar, né? E ter, né? E as coisas viram fáceis. Coisas que você não está acostumado. Porque pra mim sempre foi tudo muito difícil. Né? Sabe que eu faço uma comparação, né? A gente está se encaminhando pro fim. A tua vida simboliza muito o que era você no campo. Porque eu fiquei muito na minha cabeça com o que o Muricy te dizia. Ó, vai porque você vai ficar lá, você vai brigar com os zagueiros, você vai marcar os zagueiros, mas você vai jogar os 90 minutos. E a tua vida sempre foi assim, cara. Você estava lá e aí você estava do lado do Ganso e do Neymar e você estava lá fazendo os teus gols, virando o ídolo da torcida e você estava jogando por um prato de comida o tempo inteiro. Porque nem sempre foi fácil, né? Nem no Santos, do Ganso e do Neymar foi fácil. Mas o Muricy confiava em você. E aí nesse momento apareceu o Muricy. Depois, quando você precisou, apareceu o pai do Neymar. E a vida ela vai te levando e você vai... Cara, do jeito que você jogava, sabe? Você vai indo, cara. E aí ainda chegou... Depois de um certo tempo que eu voltei da Europa, a gente foi em Santos, né? Meu pai falava, vamos em Santos, dá uma passeada. E realmente eu não sabia. Realmente eu não sabia. Aí eu fui lá no CT, né? Ver os companheiros e tal. Aí eu saí no CT, eu dei a volta e eu vi o meu rosto no muro, cara. O da vila lá, o muro da vila. Do CT. É, da vila, do CT ali. O CT repelé. E o teu pai, o teu pai. Nós dois choramos. Não tem como, né? Que isso, cara. Os ídolos estão desenhados. O que é isso, cara? Quem sou eu pra estar aqui, cara? Pô, você é campeão, cara. Não, mas assim... Pô, multi-campeão. Assim, tá num lugar de... Quantos jogadores passaram pelo Santos até hoje, né, cara? Você tá num pedaço grande, gigante do muro ali, cara. Deixa eu pegar esse ganchinho, Zé. A gente não falou, né, na verdade, do que tá acontecendo com o Santos hoje, né? Esse momento do Santos. Porque, porra, você como Santista, seu pai, você viu... Dois anos seguidos, o Santos lutando pra não cair no Campeonato Paulista. Sofre. Que foi lá em 10, quando você falou que a ideia não era... Isso, isso. Não era cair. Não era cair. E aí, viu... E aí, o time encaixou e tal. Não era cair. Como é que é ver o Santos nessa fase, mano? É difícil. É complicado. Não é? Complicado. E a gente sabe que... Você e o Chico que convivem com o programa esportivo... Sim. E sabem, na realidade, hoje, muito mais do que eu. Sabe que a realidade é muito mais a fundo do que a gente é, né? Porque hoje eu sou um torcedor, né? É. Muito mais a fundo de... Contratação, não tem dinheiro. Né? Por exemplo... A gente sabe que o time do Santos do Brasileiro vai ser aquele time. Né? E a gente sabe. E eu torço. Né? Sou torcedor mesmo. Eu assisto todos os jogos do Santos. Para que... Eu acho que fez até um grande jogo agora contra o América. Né? Uma virada que... E eu mesmo achei que ia ser um jogo... A hora que começou o jogo e ele tomou uma zero ali. Eu já falei... Moeou. Né? Conseguiu a virada. Então... Vai ser na luta, né? O poder do Santos é a Vila Belmiro. Então que eles entendam isso em direção e não tiraram nenhum jogo dali, cara. É isso aí. Bom, gente. Eita, nós. Hoje foi... Irmão. Foi denso. Demais, irmão. Poxa, que emoção. Que história. Que superação. E vou terminar falando mais uma vez. Não tem bola perdida. Amém. Tá? Obrigado. É isso. Obrigado. Engrandeceu demais o podcast dele no seu show com o meu parceiro amigo Chico Garcia. EsportesBets.io, né, Chiquito? É isso. É nóis. Valeu minha parceirinha, minha patrocinadora Master. Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, que tá com a gente desde o começo. Experiência. ParamãoPlus.com.br. Obrigado por estar presente em mais um episódio. Plano anual tem um desconto. Então, fique ligado. É um serviço de streaming com o João Guilherme, Ale Xavier, PVC, Nivaldo Prieto e o Timasso da ParamãoPlus. Obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. Zé Love, sucesso pra você. O podcast vai estar aqui sempre. E tamo junto. Obrigado, eu que agradeço, né? Eu sempre brinquei com vocês lá, que nem eu disse novamente, né? Poxa, me chama aí. Continua, hein, mano? Precisa ir aí, cara. Vai pra deixar abandonar nós agora, tio. Agradecer a vocês, que assim, pra mim é mais uma motivação, Denilson. Que bom. Com todo respeito, assim, tá aqui hoje e... É mais uma motivação ainda, deu um... Porque muita gente não conhecia esse lado meu, né? Total. Muita gente não sabe o que eu passei. Você deu aula aqui. Se clarear, você não abandona nós não, hein, pai? Dá uma entrevista pra nós aí e tal. Você viu lá. Pô, tô aqui num time da Série B, assim, assim. Coisa que eu carrego mais na minha vida, que eu já te falei a palavra. Se liga, hein, Manandrão. É gratidão. É, me manda um zap, fala o Mano. Me manda um amigo aqui, pô. É, títio. É gratidão e, assim, o que vocês estão fazendo por mim aqui hoje, assim, né? Nada. Eu sou muito grato, cara, em estar aqui hoje. Você merece. Tua carreira é linda. A gente gostaria de trazer muita gente, né? Porque o podcast é isso, irmão. É isso. É trazer a realidade mesmo do profissional, do ser humano, que essa é a ideia. E a gente conseguiu mais uma vez. A gente que tem que te agradecer. É isso. Por você ter contado a tua história aqui. Obrigado, viu, Mano? Eu agradeço. Vamos juntos. Não vai perder esse sorriso, não, viu, tio? Vamos juntos. Quando for pro BBB, avisa a nós, hein? Nossa. Bom, eu tô ali, né? E assim terminamos mais um episódio de Nilson Chum com Chico Garcia. Valeu, turma. Até o próximo. Nós. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti